da cara aberta a sessão sou a proteção de deus e não do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos fica dispensado a leitura da ata sessão anterior para compor a mesa queremos convidar o doutor paulo descobre o presidente da cooperação nacional dos municípios naturalmente puxar sardinha aqui um pouquinho convidar o presidente da federação dos municípios do meu estado bem no meu card para compor a mesa aqui é o prefeito bem no meu card é o prefeito bem o deputado paparia vice-presidente autor do requerimento desta sessão já está aqui ao meu lado eu quero registrar com muita honra a presença do vice-governador do governo do norte fábio óbvio faria que aqui está e também a ex-governadora virma de faria que nos dá a honra da sua presença nesta reunião meus senhores e senhores a esta casa se sente muito feliz com a presença hoje aqui dos senhores prefeitos e senhores prefeitas do país inteiro talvez seja eu chamo a atenção do brasil do país que está nos acompanhando pela tv câmara chamo também a atenção das autoridades do nosso país uma das sessões mais importantes deste ano da câmara e dos deputados esta casa que é acostumada a tratar todo dia toda hora toda semana todos os momentos de tantas pautas nacionais que dizem respeito ao presente e ao futuro do brasil tem que entender que a pauta que hoje vamos tratar aqui boa tarde para você que está sintonizado na tv câmara a partir de agora você acompanha direto do plenário Ulisses Guimarães da câmara dos deputados em Brasília comissão geral que debate a crise financeira dos municípios presidente da câmara dos deputados Henrique Eduardo Alves faz a abertura da sessão nesse momento na política brasileira em que se falava que os municípios eram os primos pobres da nação se tornaram primos pautérrimos da nação e essa situação se torna hoje insustentável que todos nós sabemos e nós compreendemos que o governo federal adotou medidas para manter um alto nível de emprego que gera renda que gera progresso que gera paz que gera desenvolvimento mas algumas medidas isentando de ter produtos que pudessem as indústrias aumentar a sua produção consequentemente gerar emprego e intercâmbio para a nossa economia nós aplaudimos só que a isenção como foi dada do IPI para esses produtos o IPI contando como item fundamental na formação do fundo de participação do município levou os municípios brasileiros a uma situação de insolvência na semana passada no meu estado as prefeituras fecharam as portas e colocaram bandeiras pretas para mostrar um grito de desespero que acredito seja hoje de quase todos os municípios brasileiros e nós sabemos que esse país na sua grande maioria é formado de municípios que dependem quase unicamente do fundo passando dos municípios que compõem praticamente a sua renda compõem praticamente o seu orçamento em Brasília são 12 horas e 20 minutos sobre a tarde especial não poderão mais explodir o pagamento do débito a seu salário agora no meio de dezembro em Brasília e não adianta se tapar o sol com a peneira comissão geral que debate a crise financeira dos municípios a transmissão integrada da rádio e da TV Câmara nós temos plena responsabilidade do conjunto da obra do país que envolve o poder executivo poder legislativo estadual municipal mas uma situação urge de se encontrar uma porta urge de se abrir então espero que esse debate feito hoje aqui sem qualquer sombra de radicalismo ninguém está aqui para falar mal de ninguém ninguém está aqui para radicalizar contra ninguém essa reunião hoje aqui é do bem para o bem para se procurar uma saída honrosa respeitosa que os municípios não podem sozinhos arcar com essa responsabilidade acima da sua capacidade orçamentária e esta casa por ser a casa do povo brasileiro eu digo e repito toda hora e todo tempo se há um poder neste país com respeito a todos os demais poderes o executivo e o judiciário mas se há um poder em que todos que aqui estão foram abençoados pelo voto popular estão aqui consagrados pelo voto popular estão aqui legitimados pelo voto popular é esta casa do parlamento brasileiro então este problema tem que vir para aqui este é o foro apropriado este é o plenário adequado para que com responsabilidade com maturidade mas com firmeza a gente possa encontrar com urgência uma saída também firme e honrosa para os municípios brasileiros é portanto com esta preocupação e com esse senso de responsabilidade que eu convoco todos os meus companheiros deputados federais deputados federais de todos os partidos aqui nós estamos tratando nem de governo nem de oposição todos nós um dia fomos governo ou fomos oposição todos nós um dia seremos governo ou seremos oposição então não é essa a questão a questão é a sobrevivência do município brasileiro e eu quero registrar que meu estado com muito orgulho o Rio Grande do Norte governadora Vilma foi pioneiro quando há 30 dias atrás ou menos deu o primeiro grito reunindo todos os 167 municípios no SOS municípios que inclusive provocou esta reunião de hoje foi lá que eu prometi que faria aqui com a comissão geral e depois com o apoio e a iniciativa do deputado Fábio é quem agradeço é que reconheço nós estamos aqui discutindo reunidos para discutir para debater ninguém aqui ninguém que é impornada nem a governo nem a ninguém ninguém que aqui está com um espírito de imposição nem de radicalismo nem de intolerância nem de responsabilidade nós estamos aqui para mostrar o Brasil real o cidadão o cidadão não vive no Brasil abstrato não vive no estado abstrato ele vive na sua cidade quando ele tem uma dificuldade uma perreia um drama um sonho uma esperança um gemido não é a porta do governo federal nem do governo estadual que ele bate a primeira porta que ele bate para abrir para roubar para entrar com os direitos seus é das prefeituras desse país então aqui nós temos que com esta responsabilidade discutir com serenidade com responsabilidade com propriedade mas sobretudo com muita firmeza é nesse espírito que vamos começar hoje talvez ou certamente uma das reuniões mais importantes da casa brasileira que é trazer aqui os nossos prefeitos para dizer ao Brasil a situação que eles estão vivendo que estão passando e não merecem mais viver nem passar sendo assim eu chamaria para a primeira oradora nessa oportunidade com todo o respeito doutor Paulo de Córdoba presidente da confederação nacional dos municípios bem vamos mais realizado é por favor então vossa excelência como autor do requerimento que eu congratulo com a palavra vossa excelência começar a cumprimentar o presidente da câmara dos deputados meu contato e amigo deputado federal Henrique Alves quero cumprimentar o presidente Paulo Zilcoves da confederação nacional dos municípios cumprimento o presidente da federação dos municípios do Rio Grande do Norte a qual cumprimento todos os prefeitos do Rio Grande do Norte e do Brasil nesse momento que aqui estão através do prefeito Bênis Leucalho o prefeito o vice-governador do meu estado Robson Faria a vice-prefeita e ex-governadora do Rio Grande do Norte Vilma do Faria e todos os deputados federais prefeitos e lideranças que se encontram nesse momento aqui nesse plenário ou estão nos assistindo através da TV Câmara Presidente Henrique Vossa Excelência disse tudo quando há 30 dias atrás o Rio Grande do Norte foi pioneiro e fizemos uma reunião com a presença de todos os prefeitos do nosso estado e lá estava o presidente do Senado Renan Calheiras presidente da Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves e Bênis que hoje eu considero Bênis você é um dos maiores conhecedores dos municípios brasileiros das causas principalmente de um tempo para cá que sofrem os municípios os prefeitos você já passou isso no encontro com a presidente Dilma lá em Natal há uns dois três meses atrás e agora nesse último encontro do SOS e eu tenho certeza que toda a classe política que já era conhecedora da situação dos municípios ela começou a entender ainda mais e nós deputados federais que tivemos um grande pacote de votações que o presidente nós votamos que as pessoas foram para as ruas no mês de junho no mês de julho pedindo reivindicando e nós aqui agilizamos com os líderes com os deputados e nós demos a resposta e votamos vários projetos importantes para o povo brasileiro mas nós presidente temos que ter a clareza a responsabilidade de saber que cada projeto que vem para essa casa antes de votarmos e analisarmos no calor na emoção na euforia nós temos que pensar primeiro se o projeto tem impacto direto nas prefeituras do Brasil porque muitas dessas votações a união repassa uma parte e na hora dos encargos os encargos ficam para a prefeitura e eu comecei a estudar e analisar todas essas questões por exemplo o piso salarial nos últimos cinco anos cresceu 60% o salário mínimo cresceu 54% e no mesmo período o presidente o FPM apenas cresceu 23% por falar nas desonerações que o presidente falou nós de 2008 para 2012 de renúncias fiscais de IPI que tem um impacto direto no FPM nós saímos de 46 bilhões para 65 bilhões isso tem um impacto direto Benes Leucardo de 7 bilhões a menos para o FPM é exatamente o valor da PEC 39 que estamos pedindo aqui 6,9 bilhões mas eu entendo eu entendo o presidente da câmara que tem que ter responsabilidade e eu aqui como segundo vice-presidente ele sabe que nós temos que estudar e votarmos de acordo com o que possa ser bom para cada um mas chegou o momento dessa casa receber isso receber o apelo dos prefeitos porque essa casa é uma casa do povo é uma casa que quando essas galerias enchem elas pedem elas vêm a câmara acaba cedendo então nós temos sim que reivindicar nós temos sim que pressionar cada prefeito pressionar os deputados de cada estado pressionar os líderes porque o que nós estamos pedindo aqui são 6,9 bilhões o Bolsa Família custa 23 bilhões por ano estamos pedindo aqui se for 1% esse ano e aumentar 2% ano que vem menos que nós já estamos conversando sobre isso dá 3,1 bilhões esse ano 14% do valor do Bolsa Família e 6,2 bilhões para o ano que vem que é apenas 29% nós estamos pedindo o que? estamos pedindo para que as prefeituras do Brasil deputado Amaury lá na cidade de Lages a arrecadação média é 1 milhão e 100 mil reais por mês eu quero que o prefeito me conteste se eu estiver errado despesa com folha de pessoal 930 mil despesa com câmara municipal 65 mil dá 1 milhão sobra 100 mil para pagar a conta de luz de água telefone combustível como é que o prefeito vai conseguir calçar uma rua ajudar numa creche hoje nós sabemos que por exemplo nosso estado no Rio Grande do Norte não tem segurança cidade como Tenente Anani estão vendendo droga na feira na feira porque o governo do estado não dá suporte para a segurança e o prefeito vai se omitir não o prefeito vai ter que ajudar vai ter que arcar com recurso próprio então nós temos que ter com responsabilidade que analisar esse projeto não adianta discutir aqui o pacto federativo porque nós não vamos discutir o pacto federativo no ano eleitoral nós temos que focar na PEC 39 escolher um item só e outra coisa de cobrar dos deputados federais e aqui eu me incluo não votar nenhum projeto de lei que não vá o ônus todo para a União estamos falando não estamos falando só de salário estamos falando também dos encargos por exemplo agora nós temos a merenda escolar o governo federal repassa está congelado desde 2010 com 30 centavos o PSF por exemplo presidente Henrique o governo repassa de 7.130 até 10.690 reais e muitas vezes o custo efetivo chega a 32.15 reais que é arcado pelas prefeituras temos a queda do repasse do FPM em 2008 foi 1.40% do PIB em 2012 passou para 1.24 então é só notícia negativa é só notícia negativa que temos das prefeituras então chegou o momento dessa casa avaliar o movimento social das ruas que é através dos prefeitos como o presidente falou as pessoas primeiro vão nas prefeituras está aí o prefeito Jacques do nosso estado com a bandeira do Brasil que já veio da sua cidade até aqui a Brasília a pé pedindo carona e que vem reivindicando há muito tempo esses pacotes então eu quero aqui me solidarizar com todos os prefeitos parabenizar o presidente Henrique pela iniciativa do orçamento positivo que vai ser muito importante para a gente presidente porque o orçamento positivo vai fazer com que nós possamos ir nas cidades nas campanhas nas nossas idas prometer as obras os prefeitos prometerem para a população e nós possamos chegar e dar o resultado porque muitas vezes nós temos vergonha de votar nas cidades porque nós chegamos prometemos chega aqui no governo federal não libera não empenha e quando a gente volta a população fica xingando o prefeito o deputado federal dizendo e nos chamando de mentirosos então são medidas como essa que o presidente teve a coragem de enfrentar o governo federal pela nossa pelo nosso projeto do orçamento positivo que ajuda os deputados federais e os prefeitos que eu peço presidente Henrique nem que seja 1% este ano e aumente para 2% no ano que vem mas vamos reunir os líderes com a pressão dos prefeitos com os líderes partidários e com os deputados de cada estado de vocês eu tenho certeza que vai ajudar o presidente Henrique porque ele não vai conseguir aprovar isso sozinho ele precisa que os líderes entrem nesse movimento então eu quero a partir desse momento também pedir a vocês prefeitos ao presidente Paulo Zilcoves a Benes Nalcado aos presidentes das federações dos municípios de cada estado para que reúna hoje à tarde os seus deputados os seus líderes de cada estado de vocês tiveram um líder fale com ele para que nós não votemos mais nada sem que a União pague todo o seu recurso e também nós que nós podemos aprovar essa PEC 39 que é o único pedido dos prefeitos se não mais importante essa PEC 39 e que tem alguma votação que a União arque com ônus porque o governo tem superado todo ano e tem dinheiro com a palavra agora com a palavra o presidente parabéns deputado Fafari para o pronunciamento e agora com a palavra o presidente Paulo Zicotti pela Confederação Nacional dos Municípios Brasileiros muito bom dia a todos os senhores e as senhoras queria saudar inicialmente o nosso presidente da Câmara Federal Henrique Alves saudando o presidente e o senhor dos demais deputados deputado Farias que requeriu essa sessão de mais deputados que se encontram nesse plenário deputadas prefeitos prefeitas vice-prefeitos vereadores secretários enfim todos que aqui se encontram deputado Henrique Alves o senhor é testemunho e saudar os presidentes das associações micro-regionais da pessoa do nosso presidente da FEMUR o Belis que tem sido um importante líder saudar todos os dirigentes de entidades que aqui se encontram na nossa direção também esta sessão esta sessão geral presidente Henrique Alves é muito oportuna eu diria assim muito importante para nós e veja veja que o plenário está praticamente lotado aqui hoje estão em Brasília mais de 1.200 prefeitos ou representando as prefeituras e que nós queremos dizer aqui presidente Henrique Alves e a todos os senhores parlamentares e a todos que nos acompanham nessa oportunidade que a situação das prefeituras do Brasil ela não é uma situação que eu diria assim que está se complicando que é difícil eu diria que ela é desesperadora as prefeituras do Brasil estão os prefeitos desesperados do que ocorre atualmente e isso é um somatório o nosso parlamentar que requeriu esta sessão o deputado Farias já falou aqui eu não vou repetir o que foi colocado endosso integralmente o que ele colocou mas eu queria agregar algumas questões que são importantes em primeiro lugar dizer que o problema maior reside exatamente na questão federativa porque isso é histórico isso é ancestral no Brasil nós temos desde a proclamação da república um país lá em 1989 um país que era unitário e que a partir dali se criou seus estados e houve então um processo que era um estado unitário que se transformou numa federação enquanto os americanos é o contrário eles eram colônias independentes que abriram mão da independência e tornaram os Estados Unidos um país federado então a nossa situação continua desde aquele período a concentração fiscal que na época era o Rio de Janeiro agora é Brasília é muito maior a concentração hoje no governo federal aqui em Brasília do que era há 100, 120 anos atrás e isso tudo mantém um estado centralizado então como o governo federal arrecada muito e veja bem de uma carga tributária de um trilhão e meio do ano passado desse um trilhão e meio o que nós arrecadamos de arrecadação própria que é a IPTU e a SSTBI chegou a 6,4% essa é a nossa arrecadação com as transferências nós evoluímos para 15, 15,5% 16% quando se aí entrando o FPM o IPI exportação o Leicandir e o ICMPBA essa é a chamada receita disponível que nós temos diferente da receita líquida que é o Conselho da Lei de Responsabilidade Fiscal então o que acontece presidente e senhores parlamentares o governo federal como arrecada muito ele cria os programas chamados programas federais são 393 programas federais esses programas todos eles são subfinanciados 98% deles foram criados não por lei e sim por um ato administrativo interno aí o que acontece nesses 393 programas o governo ele tem o dinheiro na mão ele cria o programa e atrai o município que não tem dinheiro para investimento nem para fazer essas políticas e o prefeito vem às vezes sem muita inadvertidamente querendo fazer para as suas populações e acaba assumindo programas que ele não tem como sustentar então o governo federal o que ele deveria fazer que é descentralizar o governo federal desconcentra poder ou seja ele tem o poder chama o prefeito para dar um poder para ele e subfinancia o programa então é tudo assim com o governo federal e com os governadores também porque veja bem o programa de saúde da família quando é que foi criado tem 32 mil equipes quanto é que custa quanto é que o governo manda já foi dito pelo deputado Farias manda 9, 10 mil reais para uma equipe e custa 40 mil tem médicos no norte do país ganhando 70 mil reais 90 mil reais porque atende 2 ou 3 programas que não podem nem atender assim em todos os programas então não fecha essa conta e o que é mais grave presidente e aí entra a parte do congresso nacional todos nós defendemos um piso professor tem que ser bem remunerado ninguém é contra nós viemos aqui discutir o piso para o magistério só que o projeto que tinha para ser discutido a recuperação seria pelo NPC e o que o congresso fez liderados pela deputada faça uma bezerra acrescentou outros itens que a forma de correção em vez de ser pelo NTC passou a ser a média do custo aluno das séries iniciais do Fundeb urbano o que significa isso senhor presidente aquilo que também já foi colocado o aumento do piso do magistério é uma ilusão que fizeram para o Brasil por quê? porque terminaram com o MDE que é manutenção e desenvolvimento do ensino porque todo o dinheiro do Fundeb está indo para pagar professor então agora por exemplo em janeiro os prefeitos que estão aqui dão testemunho disso e o senhor sabe estão desesperados não tem como fechar as contas final do ano mais terminou o dinheiro carregado é para pagar pessoal dia 1º de janeiro presidente Henrique o aumento do piso será de 19,2 24% da despesa de pessoal das prefeituras do Brasil é com o magistério tem 1 milhão de professores nas prefeituras quanto vai ser o impacto dia 1º de janeiro nas prefeituras do orçamento dos municípios 9 bilhões e meio nós temos calculado quanto é que vai ser o impacto do piso do aumento do salário mínimo 2 bilhões de reais então já vai a 11 bilhões e meio dia 1º de janeiro esses dois pisos esses dois pisos então o que nós queremos e estamos trazendo para o senhor essa proposta para que a Câmara Federal aprecie imediatamente o projeto que foi enviado pelo presidente Lula em 2008 que propõe a recuperação do piso pelo INPC que tramitou nesta casa e manteve o aumento do INPC quando foi para o Senado os senadores emendaram e restabeleceram no projeto o que vige hoje esse aumento brutal passou pelas comissões da casa e mantiveram o Senado quando chegou na última comissão de finanças o deputado Guimarães do Ceará que era o relator conseguimos que a comissão mudasse e fosse o INPC e aí a senadora Bezerra pegou 60 assinaturas junto com o deputado Tiririca curso para o plenário e nós estamos nessa situação quer dizer nós queremos que a Câmara que o senhor coloque em votação esse projeto porque como está ou fica como está ou volta para o INPC como é que nós vamos fazer nós vamos pressionar porque não tem como nós pagarmos esse valor ou então o governo que diga onde é que está o dinheiro para pagar senão não tem como cumprir a lei do fim do magistério então essa essa é uma postulação presidente que nós temos que ver nós temos que ter a solução e tem que ser agora essa votação não tem mais como mudar esse projeto ele já tramitou na Câmara do Senado não tem mais como alterar então nós estamos pedindo aqui em nome do movimento municipalista que a Câmara Federal que a mesa que a liderança coloque em votação para nós sabermos como é que vai ficar a recuperação do piso do magistério e repito tem que ser um projeto nessa linha queremos pedir ao senhor presidente Henrique Alves que não ponha em votação não só porque não tem como nós cumprirmos mais esse piso do agente comunitário queremos remunerar legalizar mas da forma que estão votando com a recuperação tem impacto nas prefeituras o governo está dizendo que com eles é 2 bilhões o nosso é 2 bilhões e meio se votar esse piso da mesma forma e mais tem na linha de votação aqui na Câmara e no Senado 11 projetos já terminativos para votar piso de médico enfermeiro de fisioterapeuta de todas as categorias isso dá um impacto de 60 bilhões de reais presidente e isso vem sendo votado paulatina então nós temos que trancar e achar uma solução vão votar o piso vão votar mas tem que ter o dinheiro para pagar a Câmara Federal votou uma lei no passado a lei de responsabilidade fiscal a lei de responsabilidade fiscal diz deputado Henrique Alves no artigo 16 e 17 olha o que eu vou dizer agora é lei é artigo da lei está em vigor sempre que o gestor público criar uma despesa nova e continuada ele tem que indicar isso é o que está no artigo 16 estou citando o artigo da lei olha o que aconteceu a Câmara e o Senado emendaram o projeto que veio do executivo e o executivo sancionou que criou a despesa alta nesses pisos que é nova e é continuada para nós pagarmos e agora está o prefeito lá na ponta com o promotor tentando se entender e existe uma lei a lei criminal 10.028 que criminaliza quem está na lei de responsabilidade fiscal todos os prefeitos estão nessa situação quem é que deveria ser penalizado é o prefeito ou quem criou a lei de uma forma contrária à lei de responsabilidade de responsabilidade fiscal isso não pode continuar então nós estamos mostrando impacto por outro lado estamos aqui nós restringimos a três pontos pedindo seu apoio para que a gente vá hoje à tarde nós vamos fazer uma visita ao gabinete da ministra do Carme Lúcia do Supremo para protocolar uma moção dos prefeitos que estão aqui para que se possível no momento oportuno ou mais rápido ou mais rápido a questão da eliminar e suspender a vigência da redistribuição dos royalties nós queremos o seu apoio da Câmara para que o Supremo dentro do possível possa avaliar imediatamente está marcado a audiência que o Carme Lúcia hoje como? não nós vamos lá porque não teve espaço na audiência nós vamos protocolar nossa manifestação pedindo a celeridade nesse encaminhamento da solução queremos mesmo que se perca ou não mas queremos uma solução porque se ganharmos nós estamos perdendo a base de um bilhão e meio a cada trimestre que não está entrando nas prefeituras do Brasil então essa é outra questão e a questão também presidente Henrique Alves que está sendo votada se não me engano hoje não sei se é aqui ou no Senado acho que é aí no Senado que é a questão do aumento não de 15% da receita corrente líquida da União para a Saúde e sim de 18% para tentar com isso chegar aos 10% que nós estamos pedindo e finalmente estamos fechando nesse ponto o aumento de 2% do FPM deputado Farias a nossa proposta então nós construímos fizemos a justificação aqui na Câmara quem apresentou foi o deputado que é ex-prefeito de Sapiranga no Rio Grande do Sul deputado como? Renato Molling e que tramita nós queremos que o senhor instale a comissão especial para que comece a andar aqui na Câmara que no Senado já está na comissão de justiça nós estamos querendo apurar e isso depende da votação do Congresso e ser promulgado pelo Congresso e já está lá deputado Farias em 2% dividido num ano 1% no outro ano o outro 1% já foi construído na marcha dos prefeitos essa proposta então esses pontos presidente que nós decidimos hoje encaminhar objetivamente estamos discutindo com a ministra Ideli a questão do encontro de contos da Previdência e outras questões com o novo ISS então nós queríamos rapidamente aqui o tempo já se esgotou tentando interpretar a opinião dos companheiros que aqui se encontram mostrar mais uma vez senhores parlamentares para ter alguma solução o ano que vem eu não sei o que vai acontecer no Brasil honestamente eu nunca vi uma situação igual como estão as prefeituras hoje o ano que vem talvez as marchas que temos feito aqui de uma forma muito civilizada elas evoluem efetivamente para uma marcha marcha mesmo com a população brasileira vindo a Brasília isso não é isso não é ameaça isso não é nada de ameaça isso é uma constatação porque não podemos ficar aqui vindo e vindo e vindo e vindo e os prefeitos inclusive irritados cada vez numa situação pior sem saber o que fazer então esperamos que a Câmara Federal e eu tenho certeza deputado Henrique Alves que o senhor com a sua liderança e a sua representação junto com o deputado Farias deputado Manuel Júnior que é um deputado municipalista e outros que se encontram deputado Marcelo Castro outros que se encontram aqui nós vamos talvez poder encaminhar alguma solução para as prefeituras sem isso o ano que vem vai significar menos alimentação escolar menos mais lixo na rua menos inovação pública que esse é o serviço básico que o prefeito presta lá na ponta é hora do Congresso e a Câmara olharem para os municípios do Brasil até porque o ano que vem também não é ameaça nós vamos ter que se encontrar no processo eleitoral muito obrigado eu quero esclarecer a doutor Paulo de Costa que a questão do recurso realmente a matéria foi aprovada pela Comissão de Finanças seria terminativo para a sanção mas com o recurso com o número de assinaturas ele voltou ao plenário da casa como a pauta está trancada pelo marco civil da internet só que quando a pauta for destrancada e estão tentando destrancá-la eu asseguro a vossa lença que assim que for destrancada o primeiro projeto que eu colocarei em pauta é o exame desse recurso que interessa aos municípios da Zilin com a palavra com a palavra do Tomás de Leão Coelho coordenador geral de risco operacional da Secretaria do Tesouro Nacional está presente? o presidente não está presente o presidente está presente está bom é que essa é a minha reeleição do meu grande norte eu agradeço o Tomás Leão Coelho está presente? não está presente o Tomás boa sorte a vossa lença olhe bem para esse prefeito isso aí olhe a sua responsabilidade que aqui é uma luta pela sobrevivência do Tomás uma palavra a senhoria obrigado presidente primeiramente gostaria de agradecer o convite da casa em nome do Ministério da Fazenda e da Secretaria do Tesouro para tratar do objeto da discussão dessa comissão geral estamos aqui hoje para discutir a situação financeira dos municípios e conforme documento entregue ao senhor presidente pelos municípios essa grave crise que os municípios enfrentam decorreria de algumas de três situações a política de desoneração da União a aprovação de projetos que implicam o aumento das despesas dos municípios sem devida previsão de receitas como colocou o nosso representante dos municípios Paulo Zercoski e a questão do congelamento de repassos financeiros para a execução de programas federais para a solução dessa proposta o representante dos municípios também colocou diversas diversas proposições que estão em permitação nessa casa entre elas a mais discutida e objeto também da marcha dos prefeitos é a questão do aumento do FPM dos atuais 23.5 para os 25.5 a posição do ministério com relação ao aumento do FPM nessa nas atuais circunstâncias nós temos alguma restrição nós nos posicionamos contrariamente e pelas razões que a gente vai tentar demonstrar aqui com relação aos números apresentados do FPM a gente tem divulgado o Tesouro Nacional divulga os números de transferências voluntárias e do FPM SCE e o que a gente tem visto é que essas transferências elas têm aumentado ao longo do tempo a exceção de 2009 que houve um decréscimo nós tivemos aumentos reais nas transferências para os estados e municípios na apresentação depois eu posso passar mesmo senhor presidente a gente tem aqui o gráfico de 2008 para cá que demonstra essa evolução uma outra questão também que a gente gostaria que os municípios observassem tivessem em mente que o deputado Paulo Zé Costa colocou também deputado futuramente quem sabe o representante dos municípios mas em relação a receita disponível dos municípios desde a constituição de 88 essa receita ela cresceu talvez não no volume desejado mas ela também mostra uma evolução que saiu de 12,60% da arrecadação total para 18,20% em 2011 40 50 sim subiu 18 às vezes 40 vamos para outra questão então nessa questão da receita disponível a gente pode perceber uma redução gradativa da disponibilidade da União e uma evolução no caso dos municípios os estados ao longo do tempo se mantiveram cabe lembrar também o próprio representante dos municípios colocou o governo tem se preocupado com a citação dos municípios esse ano mesmo aprovou os 3 milhões que parte já foi destinado e ao início do ano eu pediria a colaboração dos nossos prefeitos eu pediria a colaboração dos prefeitos no direito democrático ou não a situação está dramática doutor Márcio por isso compreendo a gente acompanha a situação então o governo tem essa preocupação em relação aos municípios tem adotado medidas de auxílio aos municípios procurado atender as demandas dos municípios mas também os municípios têm que compreender a União também tem perdido recursos ao longo do tempo então para concluir senhor presidente em relação às 3 demandas em relação à desoneração a gente entende que as políticas adotadas elas podem não ter surtido o resultado desejado mas que se não tivessem sido adotadas a nossa arrecadação possivelmente poderia estar em situação pior e nós conseguimos manter como dito anteriormente o nível de transferência para estados e municípios ao longo do tempo com relação a criação de despesas sem a correspondente receita que suporte esse princípio a Secretaria do Tesouro no Sair da Fazenda olha e permanentemente a gente tem encaminhado pareceres contrários das proporções que que tragam custos adicionais tanto para a União mas também sempre observando a situação de estados e municípios e para finalizar na questão dos programas de governo a gente entende as dificuldades dos municípios mas também o governo federal é o maior interessado que esses programas funcionem da forma correta então os ministérios o Ministério da Fazenda tem procurado atender da melhor forma possível a execução desses programas a gente entende que alguns programas podem ter algumas dificuldades operacionais mas que o interesse maior é do próprio governo federal que esses programas funcionem e aí a gente tem nos municípios o nosso grande parceiro e pretendemos continuar obrigado senhor presidente para isso agradeço respeitosamente a manifestação do tomás eu quero informar doutor Paulo dos pobres doutor Paulo dos pobres prefeitos a ministra Carmen Lúcia por uma feliz coincidência ela estará vindo amanhã ao meio dia a presidência da câmara que ela está deixando a presidência do TSE então ela vem se despedir ao meio dia no meu gabinete então vamos organizar um grupo de prefeitos para que a gente possa surpreendê-la amanhã ao meio dia entregando a ela o documento para o Reuters vamos organizar de maneira disciplinada organizada para que ela entenda que a questão do Reuters está desde agosto lá no Aliminar e vamos fazer um apelo para que ela desde abril e que ela possa colocar em pauta o mais urgente possível mas até meio dia eu estarei com o ministro e vou levar com alguns prefeitos esse pleito em favor do Reuters para os municípios brasileiros com a palavra agora doutor Marcelo Rangel Cui Oliveira prefeito de Ponta Grossa doutor Marcelo Rangel prefeito de Ponta Grossa bom dia senhor presidente Henrique Alves demais autoridades prefeitos e prefeitas de todo o país estou muito feliz de estar aqui nessa reunião tão importante para o Brasil para trazer realmente as reivindicações dos prefeitos principalmente os prefeitos das pequenas cidades os prefeitos do interior do nosso país eu sou prefeito da cidade de Ponta Grossa do estado do Paraná quero aproveitar e saudar inclusive os prefeitos do nosso estado e a a nossa cidade é uma das cidades que mais crescem em todo o país e mesmo assim nós temos as mesmas dificuldades encontradas nos demais municípios do Brasil dificuldades que passam desde acompanhamento técnico e eu acredito que exista um distanciamento do governo federal com relação aos municípios quando se fala quando se trata em projetos que nós precisamos ter esse acompanhamento temos dificuldades principalmente na questão de financiamentos as previsões que os nossos secretários que os nossos prefeitos fizeram para este ano infelizmente se frustraram devido a diminuição do FPM isso é uma realidade nós temos uma dificuldade principalmente na área de saúde muitos prefeitos que aqui estão assumiram responsabilidades específicas que não são dos seus municípios tenho certeza que muitos prefeitos aqui sustentam hospitais urgência e emergência que é de responsabilidade do estado e até mesmo do governo federal aliás seria uma boa bandeira fazer com que o nosso governo federal pudesse ajudar auxiliar os municípios que investem principalmente em hospitais como eu falei é uma categoria específica não dos municípios mas que a população nos cobra mas hoje eu quero falar especificamente sobre limite prudencial os nossos prefeitos estão sofrendo e muito nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que nós devemos respeitá-la e aqui eu quero dizer nós temos uma lei aqui no congresso federal tramitando o número da lei gostaria que todos alotassem a PLC 296 e que desvincula o limite prudencial da área de educação o que o que vai acontecer se aprovada essa lei hoje eu acredito que a maioria dos prefeitos do Brasil já estão no limite e não somente os prefeitos os governadores também estão passando por esta mesma dificuldade nós temos o maior número de servidores na área de educação qualquer alteração no salário do magistério dos nossos professores altera brutamente brutalmente o nosso limite e coloca as nossas prefeituras em dificuldade se nós desvinculássemos o limite prudencial um limite prudencial específico para a educação todos os prefeitos poderiam investir no que é essencial na área de educação nos salários dos nossos profissionais do magistério nós teríamos mais condições de investimento na área de educação e também mais condições de investimento em outras áreas esta proposta está tramitando e eu gostaria de fazer aqui um apelo a todos os prefeitos para que a gente pudesse acompanhar a tramitação desta lei de autoria do deputado federal Sandro Alex e que pode realmente melhorar a situação dos municípios e dos estados do nosso país ninguém é contra a lei de responsabilidade fiscal pelo contrário nós queremos aumentar a nossa responsabilidade mas principalmente com servidores com professores com os nossos servidores que nos auxiliam na área de educação e mesmo com os royalties do petróleo os nossos municípios terão mais condições de investimento mas se nós não revermos esta legislação nós não conseguiríamos avançar principalmente nesses investimentos não se adianta ter dinheiro dos royalties para se investir apenas em paredes em estrutura e não ter condições de fazer os investimentos necessários em pessoal em serviço humano senhores prefeitos eu agradeço pela oportunidade de falar ao congresso nacional a todos os prefeitos do Brasil e me coloco sempre à disposição também como defensor do poder executivo municipal te abraço prefeito prefeito como é o texto do projeto que o relatou aí da tradução do Alex o texto de tratamento como é que é o texto do projeto o texto desvincula o limite prudencial da educação como nós temos 25% de investimentos na educação nós temos condições de oferecer também um limite prudencial mais alto ou seja pode continuar 51% para os municípios e 49% para os estados não alteraria nada mas como nós temos 25% de investimento na educação e agora como nós teremos também os royalties do petróleo quer dizer nós teremos mais investimentos nos municípios nós resolveríamos um problema muito crônico que existe nas prefeituras e no estado muito obrigado senhor presidente muito obrigado com a palavra doutor prefeito Luiz Benio Cade Araújo presidente da federação de municípios do Rio Grande do Norte bem com a palavra salentivo senhor presidente da câmara dos deputados do Brasil meu conterrâneo líder e deputado Henrique Eduardo quero saudar aqui o nosso deputado Fábio Faria do PSG do Rio Grande do Norte autor desta comissão geral momento ímpar para que a gente venha aqui discutir os problemas a crise e as dificuldades que enfrentam os municípios do nosso país saudar os demais deputados membros da mesa o nosso presidente Paulo Zil Costa nosso líder do nosso movimento municipalista os colegas prefeitos e prefeitas do meu estado Rio Grande do Norte que estão aqui em número de mais de 70 prefeitos agradecê-los pela mobilização que fizemos não só no dia 21 de outubro lá na capital em Natal com a presença do presidente da câmara do presidente Renan como já disse aqui o deputado Fábio mas sobretudo no último dia 5 e 6 do corrente mês a paralisação em que fizemos em mais de 100 prefeituras do Rio Grande do Norte de todos os partidos políticos demonstrando registrando e protestando pela crise que a gente enfrenta hoje se alguma coisa não for feita imediato eu diria que os municípios do Arjazeiro já estão em colapso e jamais poderemos ser gestores como recebemos a confiança das nossas populações para gerir os problemas dos nossos municípios então se nesse momento aqui presidente vossa excelência que demonstra com a sua história de mais de 40 anos de vida pública de deputado de conhecedor da realidade dos pequenos municípios do Brasil não só do Rio Grande do Norte mas do Nordeste e agora com a sensibilidade aqui demonstrada não só no deferimento desta instalação da comissão geral mas também com a concordância de todo o colegiário de líderes desta casa que aqui sim é onde se discute é onde se aprova é onde se resolve é onde se encaminha uma provável solução que já se encontrou para tantas outras reivindicações para categorias para professor para médico para outras que tanto reivindicam mas esta é a chegada a hora de discutirmos não só o pacto não só as dificuldades mas também a solução para aquele que é o maior empregador desse Brasil para aquele que é o maior cuidador da população brasileira e para aquele que é sobretudo o pilar a reserva o sustentáculo do governo federal em todos os programas que são exercidos nesse Brasil se não fossem as nossas prefeituras nada chegaria nada se resolvia nada se fazia e agora e agora o que nós estamos sentindo e eu digo isso com experiência novos colegas não só presidentes de associações estaduais de federações parabenizados pelas movimentações que já fazem nos seus estados e de dizer que como disse o presidente não é hora de radicalizar não é hora de esterismo não é hora de gritaria mas é hora sim de registrar pedir lutar para que aqui de direito possa nos aceitar ou nos ouvir e respeitosamente dizer socorro os municípios brasileiros estão morrendo a míngua como a gente vê com outras situações e se nada for feito as movimentações que nós vimos nas ruas em junho podemos sim estar preparados que aquilo está acontecendo em face das dificuldades da qualidade da apreciação do serviço público que nós não podemos fazer mais nada basta chega de sermos meros pastoradores de folhas que é isso que nós somos hoje se nós não fizermos se nós não aqui encaminharmos e com todo o respeito que nós temos a nossa presidenta e digo a nossa presidenta porque ajudamos a ser a nossa representante com capacidade com dignidade com vontade de acertar mas é hora também da presidenta reconhecer de que os municípios brasileiros já foram ajudados sim estão sendo ajudados mas respeitosamente queria dizer aqui o doutor Márcio da Secretaria do Tesouro Nacional é verdade é incontestável o comportamento de crescimento que posso aqui registrar doutor Márcio ínfimo do FPM porque as despesas crescem em uma velocidade quatro, cinco, seis vezes mais do que o comportamento das receitas então essa conta já explodiu já estourou o meu estado Rio Grande do Norte recebemos agora em outubro sinal de alerta pelo Tribunal de Contas do Estado conforme a LRF o colega prefeito aqui de Ponta Grossa registrava mais de 60 municípios já estão além do limite prudencial e o que que vai acontecer todos nós com contas rejeitadas todos nós condenados e amanhã o que que nós vamos estar estampados nos jornais nas televisões é que fomos gestores irresponsáveis e isso nós não pudemos aceitar temos que dizer aqui na Casa do Povo na Câmara dos Deputados de que se nós avançamos na aprovação de muitas matérias é hora também presidente Henrique de sua contribuição como sempre foi dado está aí exemplo dos rótulos e não é possível que uma casa de 513 componentes de 81 senadores como assim disseram e atenderam os municípios quando derrubaram os vetos da lei 12 e 7 vamos ficar agora acomodados ou calados e é hora sim aqui nosso parabéns de procurar também o Supremo Tribunal Federal que é a corte maior mas é representante do poder judiciário e sabe muito bem que os municípios tem uma parcela de despesas com o poder judiciário com a justiça eleitoral com a segurança pública e aqui está ex-governadora do nosso estado professora Vilma vice-prefeita hoje da capital vice-governador Robs vossas excelências conhecem muito bem essa história e se nós aqui estamos para pedir como pauta 1 a decisão do índice de correção do salário dos professores através da lei 11.738-2008 e o PL 3776-2008 que define pelo INPC se o presidente Lula se encaminhou é porque estava em consonância com os municípios brasileiros e com os estados e nós não podemos permitir com todo o respeito a categoria do magistério que merece ganhar não só 1.500 mas 2 ou 3 mas o Congresso e o Governo Federal se respeitasse a lei a lei que esta casa aprovou a lei quando os municípios não puderem cumprir com o piso o Governo Federal complementaria e a história que nós temos hoje nenhum dos 5.568 municípios do país recebeu um centavo sequer dessa complementação é essa história que a gente precisa registrar é esse ponto que a gente precisa dizer que prefeito não é contra piso não é o contrário piso tem que ser aprovado tem que ser garantido mas a gente tem que procurar também se preocupar se não pode ser pactuado um piso para as receitas mas nós temos que ter responsabilidade coragem respeito somado a Câmara ao Senado ao Governo aos poderes de dizer que os municípios brasileiros não podem morrer sozinhos como a gente está vendo hoje na questão receita e despesa que alguma coisa tem que ser feita não ontem não amanhã mas hoje é agora ou nunca ou temos solução ou os municípios estarão decretados a sua falência pelas condições porque ninguém vai obrar milagre de se a despesa sobe 20% e o que eu dizia do secretário Márcio o FPM hoje publicado pelo Tesouro cresceu agora até 8 de novembro 1.8% é assim as nossas dadas como é que um crescimento na folha só da educação da ordem de 20% no ano como está hoje vai fechar isso até impossível portanto aqui deixo a minha palavra em nome do Rio Grande do Norte em nome do municipalismo brasileiro que é nas cidades todo deputado estadual todo deputado federal todo senador governador presidente vereador e prefeito recorremos às populações para reconhecer o nosso trabalho mas é hora também de darmos as mãos e dizer municipalismo forte ou país forte só se faz com municípios com condições de trabalho e se nós estamos lá sofrendo as pancadas as consequências as dificuldades não é justo que atravessemos mais um ano 2013 é hora de mudar é hora de melhorar é hora de aprovar também o crescimento do fundo de participação até para recuperarmos essas perdas como disse o presidente Paulo de mais de 400 bilhões se nós estamos pedindo apenas 2% 7 bilhões não é isso que vai quebrar a União eu tenho absoluta segurança e com o trabalho feito pelo presidente Henrique pelos seus líderes pelo presidente Renan indo ao ministro Mantega ou à presidenta Dilma nós temos que dizer Brasil forte se faz com o municipalismo forte e aqui a nossa voz a voz de coragem a voz de resistência a voz de ter luta para que a gente possa ter uma vitória para o povo brasileiro muito obrigado como o senhor pode dizer nós temos um prefeito valente no Rio Grande do Norte uma salve de palmas para o nosso prefeito Ben Leocard mais uma vez interpretou com muita verdade o sentimento dos prefeitos eu quero informar ao prefeito Ponta Grossa que falou aqui Marcelo Rangel que o projeto do deputado Alex Sandro Alex está pensado a um outro projeto deputado Luiz Sérgio que trata matéria correlata ele se encontra na comissão de construção e justiça então eu vou pedir ao presidente da comissão deputado Décio que eu sei será sensível para pautar o mais rápido possível que este pode ser um caminho de alívio imediato aos prefeitos e prefeituras do nosso país então vou cuidar também desse assunto com a palavra agora prefeito presidente da associação ronuniense de municípios Vitorino Scherck da terra nosso presidente Raul da tarde marinha com a palavra Vitorino Scherck com a palavra a senhora muito obrigado senhor presidente Henrique satisfação da gente poder estar aqui no dia de hoje e o senhor abrir essas portas desta casa de leis para que nós possamos aqui trazer as nossas dificuldades cumprimentá-lo cumprimentar também nosso líder Eduardo Cunha que também é líder do PMDB é do Rio de Janeiro que nos colocou para estarmos aqui hoje falando a nossa deputada Marinha Raup a nossa líder lá de Rondônia também uma líder brasileira uma das três deputadas que foram eleitas com o voto próprio sem depender de legenda então é uma autoridade que a gente tem que respeitar quero cumprimentar também o deputado Fábio Farias e parabenizá-lo pela PEC pela os dois por cento que a gente está lutando cumprimentar também o nosso presidente Paulo Zilkowski presidente da CNM um batalhador há muitos anos ele vem trazendo para o país as dificuldades que nós passamos quero cumprimentar todos os presidentes de entidades e associações aqui presentes todos os senhores prefeitos senhoras prefeitas os prefeitos de Rondônia que aqui estão meu carinho meu abraço especial quero cumprimentar também toda a imprensa escrita, falada e televisiva e agradecer por estar nos dando esse apoio aqui nesse dia de hoje aqui no Congresso Nacional quando nós falamos que nós estamos em dificuldades isso a gente vem falando há mais de dois ou três anos que os municípios estão morrendo e a morte de uma entidade ela não morre do dia para a noite ela leva tempo e a gente vem trazendo as dificuldades anos e anos e anos mostrando ao Congresso Nacional mostrando a presidência da República mostrando ao Brasil qual é a nossa dificuldade cada dia que passa aumenta nos municípios as obrigações e diminui os repasses isso é corriqueiro prefeito Eudes cada dia que passa a gente tem aumento de despesa eu estava conversando com os prefeitos há pouco aqui lá do Sergipe nós recebemos para merenda escolar 36 centavos por aluno a nação tem que saber que nós recebemos 36 centavos por aluno para dar merenda escolar então isso tem quantos anos que não é reajustado os nossos PSF quantos anos que não são reajustados agora o salário mínimo é todo ano as despesas correntes são todos os anos elas são reajustáveis e a gente cada vez mais tendo despesas e diminuindo receita por isso o nosso encaminhamento acompanhando a nossa a confederação dos municípios a CNM é pelo 2% do FPM urgente mas tem que ser urgente presidente Henrique porque não pode deixar passar desse ano porque para o ano que vem se nós tivermos a situação o ano que vem que estamos hoje nós vamos fechar as portas as prefeituras pequenas principalmente eu falo aqui das prefeituras com menos de 50 mil habitantes aquelas com menos de 20 mil habitantes então estão piores ainda que é o meu caso o meu município eu renunciei salário do meu como prefeito presidente para poder pagar funcionários que sobraram nós não cortamos não foi na carne mas não nós cortamos no osso se nós fizermos da nossa prefeitura um andarilho ela não vai andar porque não tem mais perna que foi cortada então nós precisamos urgente presidente Henrique da aprovação desses 2% é urgente é para ontem precisamos também presidente da votação do piso pelo INPC para que os municípios possam respirar o nó da gravata está apertado prefeitos e o ano que vem ainda será pior se nós não tivermos essa solução hoje nós tivemos uma reunião os presidentes com o senador Renan Calheiros com o senador Raup levamos a ele essa mesma situação que nós estamos falando aqui levamos a ele essa mesma angústia que cada prefeito tem no peito e eu vou dizer uma coisa aqui presidente homem de bem não vai querer ser mais prefeito no Brasil daqui uns dias sabe por que sabe por que que nós prefeitos somos considerados todos ladrões é assim que nós somos considerados e aí aí vem o tal do ficha suja que o prefeito a maioria aqui vai acontecer se não tiver essa ajuda sabe por que porque não vai cumprir com o índice da lei de responsabilidade fiscal que é de 54% o máximo aí o ano que vem vai aparecer lá processo do tribunal de conta reprovado reprovou em caminha para o ministério público ministério público abre a ação civil pública cumprindo a lei eles estão lá para cumprir a lei é obrigação deles e aí vai na imprensa prefeito tal tem ação civil pública porque roubou porque a população não vai lá ver o que foi que aconteceu então essa nossa situação de prefeito hoje prefeito Toninho do Muritiz essa situação de prefeito que a gente atravessa hoje é de calamidade pública é de calamidade pública nós não temos mais aonde recorrer a não ser o senhor presidente o senhor é a nossa última e eu tenho certeza presidente que o senhor não vai nos deixar na mão primeiro pelos seus 40 anos de vida pública lá em Rondônia quando o senhor esteve na inauguração do nosso diretório do PMDB eu perguntei ao senhor o senhor começou a ser deputado com 11 anos porque se ele tem 40 anos de vida pública naquela época que ele foi deputado precisava ter 21 então ele não tem cara de 60 não tem cara de 45 né já não conquistou porque tem que ser mais nada contamos com o senhor presidente o senhor e o presidente Renan Calheiros para colocar a pauta municipalista na ordem do dia dessa casa e do senado para que nós possamos ter um resultado positivo no ano que vem e nós tenhamos orgulho de ser prefeito e prefeita nesse país muito obrigado com a palavra agora como líder do PMDB deputado Manuel Júnior vamos intercalar os líderes com alguns parlamentares inscritos antecipadamente com a palavra o líder Manuel Júnior depois o deputado Roberto Brito e vamos intercalar a palavra dos seus parlamentares senhor presidente colegas deputados e deputadas senhores da imprensa queria saudar com muita alegria meus colegas prefeitos fui prefeito ainda muito jovem aos 22 anos da minha cidade da minha querida pedra de fogo queria cumprimentar todos e a todas aqui presentes na pessoa dessa minha amiga companheira prefeita da Barra de São Miguel na Paraíba um pequeno município prefeita Lucima é um exemplo de prefeito dizer aqui senhor presidente que eu já estive aí em 1997 ao lado do companheiro presidente Paulo Zilcos que nós assumimos a secretaria-geral da Confederação Nacional dos Municípios e naquela época o Hudson você prefeito lembra muito bem que era apenas um livro de ata e 18 mil reais de dívidas a pagar de lá pra cá avançamos muito foram muitas conquistas cães que tivemos que enfrentar na esplanada dos ministérios mas aqui estamos novamente com as dificuldades do momento e elas são dificuldades acrescidas principalmente eu dizia ainda pouco numa entrevista que dei à TV Câmara na nossa região do semiárido nordestino quando tivemos a maior seca senhor presidente senhores deputados dos últimos 50 anos nós temos casos de municípios em condição de insolvência absoluta insolvência eu tenho dos 17 municípios que eu tenho prefeito cerca de dois tiveram cotas zeradas no dia 10 a dois meses atrás zeraram dois meses consecutivos a cota do dia 10 com o INSS pois bem lá atrás eu fui responsável e aí doutor Paulo Zilcoz me deu essa incumbência pela renegociação das dívidas de INSS hoje a situação não apenas dos encargos da Folha elas contraditam com aquilo que o constituinte fez em relação por exemplo as fundações e instituições filantrópicas que pagam apenas 3% dos encargos de INSS da Folha município tem encargos gigantescos e é isso que tem levado muitas vezes o município pequeno município a uma situação de dificuldade no pagamento da sua folha de pagamento a agenda municipalista Paulo foi uma ideia nossa lá atrás e ela precisa ser exercida na plenitude aqui muitos colegas deputados que não tem o foco municipalista precisam ter na segunda-feira nos seus gabinetes a pautazinha municipalista com todos os projetos que tramitam nessa casa nas comissões e que também possam estar pronto para a via plenária é dessa forma que nós podemos ajudar o movimento municipalista aqui no colégio de líderes pautando matérias importantes a questão do 1% que agora vocês pagam em relação às dívidas antigas foi uma emenda nossa acatada pelo senador Juca quando relatava uma medida provisória da recomposição das dívidas só fazendo esses parênteses para dizer o seguinte nós estamos no momento seu presidente de socorro aos municípios brasileiros até aqueles que tem receitas diferenciadas de ICMS e receita própria estão passando por dificuldades e aí se não vejamos o que foi que o governo federal fez ao longo desses últimos três anos a desoneração de alguns setores produtivos como a linha branca setor automobilístico para enfrentar a crise isso impacta em que? na diminuição das receitas compartilhadas com estados e municípios quais sejam IPI e imposto de renda e efetivamente diminuindo o FPM de vocês e muitas vezes até o ICMS nós esperamos que esse movimento não pare nessa comissão geral de hoje que ela possa ter a tenacidade do presidente Paulo Zilkowski e de muitos prefeitos que ainda teimam e insistem nas suas administrações para que elas deem certo aqui senhor presidente nós temos um compromisso com essa bandeira municipalista e dizer a vossa excelência que precisamos pautar por exemplo o PLP 473 está lá na comissão de finanças e tributação que dá aos prefeitos que se elegeram o ano passado a condição de manter as suas emendas seus convênios com o governo federal independente daquilo que efetivamente assombra a grande maioria que é a questão do calque em relação ao 1% nós temos a PEC do Senado mas temos também a PEC do deputado Júlio César que tramita aqui na casa estabelecendo 1% das receitas a mais ou seja de 23,5% para 24,5% que ela seja feita no meio do ano quando as receitas municipais são comprimidas nós precisamos apelar o Supremo para votar rapidamente a questão dos royalties os prefeitos tiveram a resposta do Congresso Nacional a derrubada do veto presidencial e há uma necessidade imperiosa que o Supremo Tribunal Federal possa resolver definitivamente essa questão por isso quero aqui me solidarizar com os companheiros colegas prefeitos e prefeitas de todo o Brasil e dizer que ainda mesmo aqui dessa tribuna como deputado federal eleito duas vezes pela Paraíba pelo meu estado pelo pequenino estado pobre da Paraíba ainda me considero um prefeito que fui três vezes da minha terra natal parabéns sucesso e vamos lá com a palavra o deputado Roberto Brito quer ver se inscrito em primeiro lugar está presente deputado Roberto Brito aqui presidente seu presidente senhoras e senhores deputados a minha saudação a todos os prefeitos em nome da presidente da UPB União das Prefeituras da Bahia nossa Quitéria prefeito Ricardo Aldacil mas senhores prefeitos senhores deputados essa é a matéria que eu tenho se tem alguém que tem um conhecimento profundo sobre essa matéria é o deputado federal do Partido Progressista da Bahia Roberto Brito até porque eu vivenciei e fui presidente da UPB no período de Manoel Júnior de Hudson que tem meu sobrenome Pereira de Brito de Paulo Zilcoz e de tantos quantos outros amigos que começaram continuaram esse movimento municipalista não precisa falar aqui de prefeituras que todos nós principalmente os prefeitos ou aqueles deputados que já foram prefeitos conhecem profundamente a problemática dos municípios como um municipalista convicto que aqui nesta casa defende diuturnamente os problemas dos municípios hoje nós estamos participando de um projeto para a criação de uma comissão especial e o nosso presidente Henrique Alves com muita sensibilidade o municipalista nato o nosso presidente ele criou a comissão especial uma comissão especial para que nós possamos emitir um parecer do PLP 251 de 2005 do deputado Roberto Gouveia e nesse PLP nós haveremos de relatar nós haveremos de criar ou de relatar um substitutivo onde nós estaremos colocando um dos problemas que reputo dos mais sérios para os prefeitos que é o problema de índice de pessoal o índice de pessoal hoje é um problema sério para os municípios em virtude daquilo que hoje nós temos em todos os municípios da Bahia se vocês tiverem ideia um dado do tribunal de conta dos municípios em torno de 65 a 70% das prefeituras terão suas contas rejeitadas em função do índice de pessoal não é justo e não é correto nós nos basearmos aqui para que esses prefeitos tenham suas contas rejeitadas na lei de responsabilidade fiscal que é uma lei complementar número 101 de 2000 esta lei é uma lei infraconstitucional a lei constitucional ela diz que criou o Fundeb ela diz que nós não podemos ter menos de 60% do gasto com índice de pessoal como seria justo nós termos um limite de 54% para gasto de pessoal olha se uma lei que é uma lei constitucional diz que nós temos que gastar 60% com o pessoal na educação como uma lei infraconstitucional que é uma lei complementar vai dizer que nós temos que gastar no máximo 54% são essas incoerências que nós pretendemos com um substitutivo trabalhar para que os prefeitos não tenham suas contas rejeitadas nós sabemos perfeitamente de que esse índice de pessoal hoje está dificultando o trabalho da maioria dos prefeitos no nosso estado da Bahia e no nosso Brasil por isso nós aqui fazemos o apelo ao nosso presidente Henrique Alves para que peça ao partido dos trabalhadores do nosso querido Amaury Teixeira que indique os membros dessa comissão especial para que nós possamos instalar essa comissão e a partir daí emitirmos um substitutivo discutirmos trocarmos ideias com os prefeitos e a partir daí sim realizarmos aquilo que é o sonho de todo prefeito que é poder contratar as pessoas não com irresponsabilidade mas com segurança e com a certeza de que o seu dever será cumprido muito obrigado presidente eu quero informar esse plenário a PEC 39 que destina 2% a mais do FPM para os municípios ela está no Senado Federal na Comissão de Constituição e Justiça tramitando o Senado Federal mas tem uma outra PEC aqui na Câmara a número 261 do deputado Júlio César que por ser a mais por ser a mais antiga ela vai pensando todas as outras que cheguem com o mesmo teor então eu quero dizer este plenário em homenagem a esta reunião que trouxe o prefeito de todo o Brasil em homenagem ao municipalismo brasileiro que esta casa está com ele comprometido e por ser esta casa mais legítima do povo brasileiro e portanto não pode tapar nem olhos nem ouvidos muito menos o coração e a consciência para esta realidade na hora em que esta PEC sair da Comissão de Constituição e Justiça eu vou criar a Comissão para instalar esta PEC que vai apreciar recursos do FPM para os municípios brasileiros na hora que ela sair da CCJ eu assumo o compromisso de instalar a Comissão Especial para possamos começar a discutir esta PEC com a palavra com a palavra o último relator de convidados prefeito Geraldo Luísa de Oliveira Júnior prefeito Cariacica Espírito Santo está presente não estranho não mas são prefeitas do Rio Grande do Norte que estão aqui e hoje em dia tem que agradar as mulheres prefeitas por razões óbvias Presidente Presidente quer a palavra para a sua excelência muito obrigado boa tarde boa tarde presidente Henrique boa tarde o relator Fábio deputado Fábio boa tarde aos colegas prefeitos e prefeitas da imprensa quem nos assiste neste momento eu pretendo não ser redundante aqui com as falas sou prefeito de Cariacica no Espírito Santo estou na região metropolitana cidade com um número populacional maior do que a capital somos percapitamente a cidade que menos arrecada no Espírito Santo portanto com uma característica um pouco diferenciada de várias cidades por conta de estarmos com grandes bolsões de risco social ao lado da capital e com essa arrecadação aqui já foi dito a questão das PECs a questão dos pisos salariais acima de tudo da responsabilidade que nos foi imputada enquanto prefeitos e prefeitas em relação a lei de responsabilidade fiscal mas principalmente pelo direito que nos foi concedido no pleito eleitoral onde a população confia na gente e espera que façamos uma administração de oportunidade para a população com políticas públicas mas acima de tudo o que me estranha é que a gente vem num momento como esse para um momento de debate um momento de cautela um momento de respeito com o governo federal e quando a gente ouve o representante do governo federal fazer uma fala como fez aqui se nós não tivéssemos alicerce nem condição de administrar cidades como estamos administrando pode ter certeza viraríamos as costas e sairíamos daqui porque da forma que foi expressado aqui é uma falta de conteúdo e de um pouco mais de respeito com o tamanho das nossas reivindicações e de respeito que esta casa tem dado a gente quando a gente fala aqui de mais 2% de repasse para o FPM quando a gente fala aqui em relação a desoneração eu queria aqui também chamar atenção para os colegas e quem nos assiste o governo federal não faz nenhum tipo de repasse para os municípios sabem por quê? porque os impostos são cobrados lá no município e o recurso que chega ao governo federal vem de cada um e de cada uma que compra na sua cidade que compra nas nossas cidades portanto o que acontece com o governo federal de passar os recursos para a gente é o recurso que nós arrecadamos com o nosso governo com os nossos incentivos e a gente tem que começar a entender que quando a gente parar de ter que assumir a responsabilidade de mais de 60% dos investimentos da saúde ficar por conta do município e o governo federal com algo em torno de 40% a 45% a gente começa a falar um pouco mais da nossa realidade e para isso já disseram aqui educação eu quis citar a questão da saúde mas para isso devemos ter a seguinte atenção não temos condição de exigir maiores percentuais seja através da PEC que for através da lei que for se o governo federal não diminuir o seu gasto com custeio o seu gasto com pessoal nós temos essa função enquanto município de estarmos atentos com custeio mas o governo federal deve investir muito menos do custeio e muito mais do investimento para que a gente possa resolver os nossos problemas em cada município em cada cidade que aqui está porque quando o morador ou a moradora precisa de uma consulta precisa de um médico ele não vem aqui bater na porta não ele vai lá nas nossas portas e bate lá quando tem um buraco na rua quando tem um problema de funeral ou de alimentação ele vai bater nas nossas portas mas quando a gente precisa de um repasse ou de um recurso que hoje está concentrado no governo federal a gente tem algo mais de 25 a 28% para brigar com o estado para termos isso esse perfil deve mudar e esse perfil muda através da gestão do executivo e eu tenho muita fé em Deus com muita responsabilidade que nós prefeitos assumimos que não tenhamos que voltar aqui com marcha nenhuma porque se continuar desse jeito voltaremos aqui numa marcha com os prefeitos e outra marcha com muitos advogados para nos defender muito obrigado e que aqui fique a voz da consciência com a palavra o deputado Júlio César autor de um das PECs inclusive que nós estamos pensando em aprovar na CCJ eu criaria a comissão especial do deputado Júlio César com a palavra você também senhor presidente senhor deputado senhoras e senhores prefeitos demais convidados o Brasil todo me conhece a minha origem fui prefeito fui presidente da associação de municípios do meu estado estou nesta casa no quarto mandato e que faço aqui todo dia é defender este a valorização do pacto federativo fortalecendo os municípios do Brasil e o que que acontece aqui aqui vocês são liderados por uma associação por uma confederação que tem um presidente que só quer falar mas não quer ouvir ninguém tanto é que ele se ausentou daqui deveria estar ouvindo o que os deputados falam para poder valorizar as ações até porque projeto só existe de deputado e de senador então o senhor Paulo Zilson Costa você tem que ouvir mais e falar menos porque o senhor fala muito e desvaloriza aqueles que trabalham objetivamente como eu o que que nós temos feito você sabe que o 1% de dezembro foi um projeto de minha autoria estava na reforma tributária do saudoso moça Demis e eu destaquei foi votar de 2007 vocês vão receber mais de 3 bilhões no dia 10 ele nunca disse isso para ninguém vocês sabem que eu já recuperei de crédito que não entrava na conta de vocês hipótese de uma que a receita que o tesouro retinha mais de 8 bilhões de depósitos judiciais e dos refis de todos os refis que eram arrecadados pela União e não compartilhavam com ninguém nós já fizemos isso e agora nós temos um projeto que é o primeiro que também foi esquecido pela CNN eu tenho o 261 é um projeto de emenda à Constituição que dá agora em julho 1% é verdade que eu vou ter os estados para serem nossos parceiros nós não queremos ganhar só 1% para estado e 1% para município o estado em dezembro como vocês já tem projeto nosso e o município em julho quando acentua a devolução do imposto de renda e diminui a arrecadação do IPI do imposto de renda então o que que acontece quando instituíram o pacto federativo em 2008 na Constituição houve um grande avanço a União aumentou 3% logo tanto para estado quanto para município e foi aumentando 1,5% até chegar a 22,5% e é mais como 1% de dezembro 23,5% nós queremos aumentar para 24% para em seguida chegar a 25% porque nós conhecemos também a situação da União então meus senhores mas o que que mais massacra vocês são os privilégios são as renúncias são as desonerações quais são os privilégios olha eu não conheço um privilégio mais concentrador do que esse do erótico petróleo porque o petróleo é do mal mas é da União e a União foi uma lei votada aqui no passado quando não representava nada atribuiu o estado confrontante como se o produtor fosse e foi aí que dois estados recebem quase 90% nós votamos sete vezes sete vezes vencemos e na última derrubamos inclusive o vento presidencial e esta lei está com sua vigência suspensa por um eliminar de uma só pessoa então eu tenho batido batido muito para que os prefeitos façam apelo claro com respeito respeitoso para que o Supremo e o Presidente vai ajudar nesta articulação derrube esta eliminar e a lei passa a vigiar imediatamente porque além deste privilégio nós temos a desonerações nós temos a renúncia fiscal que só este ano são 170 bilhões nós temos muitas coisas que são para sangrar os municípios e o que é mais grave é a transferência de encargo permanente da União para os municípios eu nunca vi Presidente Henrique Eduardo Alves tanto prefeito arrependido porque foi eleito arrependido prefeito renunciando no começo de mandato lá no meu Estado 2 e tem uns vou melhorar para concluir e por que que isso acontece? pelo desencontro que tem entre os encargos transferidos e as suas receitas tudo que se arrecada neste país só 16% são administrados pelos municípios e onde é que está o povo brasileiro onde é que reside o 201 milhões de brasileiros no município é lá onde estão os problemas é lá onde estão as soluções é lá onde estão as soluções mais baratas e onde é que está a concentração na União na União então por tudo isso senhor presidente na tarde de hoje eu espero que o Supremo tenha sensibilidade de julgar esta liminar e derrube e restabeleça a vontade da maioria do povo brasileiro e vamos senhor presidente com seu apoio vamos aprovar a PEC 261 a primeira PEC do Congresso Nacional que aumenta mais a participação do fundo de participação dos municípios para todos os municípios do Brasil e é um critério já consagrado já feito por todo o Brasil não há contestação porque ele é proporcional a uma população então não há como há por exemplo em relação aos estados mas em relação aos municípios há uma consagração só para que vocês tenham noção do tamanho do desequilíbrio a renúncia deste ano renúncia tributária são 170 bilhões a guerra fiscal dos estados que tira 25% do ICMS são 100 bilhões 25 bilhões iriam para os estados para olhar para o município e o comércio eletrônico que concentra na mão do rico o para concluir fazendo tudo isso e fazendo uma reforma tributária que possa compensar aquele que mais dá atenção ao povo brasileiro que são os municípios nós podemos melhorar ainda mais as condições do povo brasileiro então neste dia que se reúne milhares de prefeitos aqui em Brasília sob o comando deste grande líder Paulo Diocosco espero que ele reconheça que quem decide quem faz quem quem sabe fazer é o Congresso Nacional e ele tem que valorizar mais a ação parlamentar não é só do deputado Júlio César é do Marcelo Castro é do Maunel Júnior é de todos que falaram é de todos aqueles que defendem o municipalismo porque nós acreditamos no município do Brasil e se não houver uma mudança vai haver um desistêmulo generalizado de pessoas de bem que queira ser prefeito obrigado deputado Júlio César é com muita honra ter esse plenário recebendo a presença aqui de um parlamentar que já foi presidente desta casa já se sentou nesta cadeira tem toda uma tradição municipalista grande governador de Minas Gerais e com muita honra que cedo a palavra ao senador Aécio Neves uma palavra cedo o Aécio Neves caro presidente amigo Henrique Eduardo Alves senhores membros da mesa caro vice-presidente Fábio Faria autor da convocação dessa comissão geral senhores prefeitos prefeitas líderes municipalistas de todo o Brasil senhores parlamentares colegas aqui presentes eu começo caríssimo presidente Henrique me lembrando que no meu tempo de deputado federal tive a honra além de ser líder do PSDB no governo do presidente Fernando Henrique tive a oportunidade de presidir com muita honra esta casa mas eu confesso que estou com uma saudade maior da tribuna a sua direita no meu tempo pelo menos ali falavam os governistas aqui falavam os oposicionistas mas vossa excelência me colocou no lugar certo espero que não por muito tempo uso também com extrema alegria a tribuna da esquerda não me provoque essa é a casa dos grandes debates essa é a casa não apenas do povo a casa da cidadania brasileira eu fiz questão em sabendo desta reunião mas esse encontro de municipalistas de todo o Brasil vir aqui dizer umas rápidas palavras a cada uma das senhoras e dos senhores sobre uma causa que não é apenas a minha causa é a causa dos homens de bom senso do Brasil eu digo e não é de hoje dizia caro companheiro Felipe Maia que a raiz maior dos graves problemas por que passa o Brasil está na hipertrofia do presidencialismo do estado brasileiro e na fragilização dos municípios e dos estados o Brasil na verdade caminha para se transformar o presidente Henrique quase que no estado unitário essa é uma questão que deve ser colocada acima dos partidos políticos acima das disputas eleitorais ou nós enfrentamos com coragem e com generosidade a agenda da federação ou nós cada vez vamos ver mais agravadas a situação não apenas de prefeitos e de governantes mas da população que vive nos municípios eu faço aqui um rápido histórico lembrando que a nossa tradição a tradição da república brasileira desde a sua fundação tem sido quase que de uma sanfona momentos de grande concentração de receitas na união interrompido por momentos de alguma descentralização o Rui Barbosa a trono do senado federal dizia que ele era federalista antes de ser republicano e dizia que o império ruíra não apenas por ser império concentrado não por ser império apenas mas por não ter a visão federalista por não ter a visão de que um país das dimensões do Brasil precisaria ser administrado de forma descentralizada tivemos portanto o império concentrador a partir daí tivemos um grande período de descentralização a partir da proclamação da república foram quatro décadas de distribuição mais generosa de responsabilidades com estados e com municípios vem a ditadura Vargas nos anos 30 um outro momento de concentração de receita nas mãos da união para o início do processo de industrialização do país que só é interrompido pela constituinte de 46 onde vivemos um novo momento de descentralização depois vem a ditadura a partir de 64 um outro momento de absurda concentração de responsabilidades e de recursos nas mãos da união e que depois é interrompido pelo processo de democratização a partir de 85 com a recuperação em especial a partir da constituinte da autonomia dos estados e municípios mas o que ocorreu? ocorreu que o ciclo hiperinflacionário levou novamente a acumulação de receitas pela união as contribuições ganharam vigor e ganharam força e foram apropriadas exclusivamente pela união e obviamente imposto de renda e IPI que compõe o fundo de participação de estados e municípios comparativamente perderam força o que nós estamos assistindo nesse ciclo e nesse momento atual do Brasil é a mais perversa concentração de receitas nas mãos da união de toda a nossa história republicana hoje nós não temos como disse federação no Brasil federação é uma palavra solta numa folha de papel e nós não apenas do meu partido mas um movimento que eu vejo aqui suprapartidário porque agrega representantes de todas as regiões e de todas as tendências políticas há necessidade de termos todos um compromisso claro e definitivo com a pauta da federação e eu venho aqui em nome do meu partido como como presidente nacional do PSDB e não apenas como senador da república dizer que estaremos firmes para votarmos a favor da PEC 39 da companheira senadora Anamélia que na verdade na verdade apenas repõe as perdas que os municípios dos estados tiveram com as sucessivas desonerações propostas pelo governo federal há uma proposta de emenda constitucional de minha autoria tramitando no congresso nacional tramitando no senado infelizmente sem o apoio da base do governo que impede que o governo continue a fazer desonerações na parcela de receitas dos estados dos municípios como os senhores sabem é constitucional essa distribuição entre municípios dos estados do imposto de renda e do IPI portanto nós permitimos que a União possa continuar fazendo desonerações quando achar que determinado setor da economia perde competitividade recebe determinado ataque especulativo mas ele não pode mais entrar e podar e usurpar receitas dos estados e dos municípios era uma vacina para frente que somada a PEC 39 da senadora Ana Amélia corrige as perdas que nós tivemos em todos esses anos apenas no ano passado provavelmente esses números já foram aqui cantados em verso e prosa já foram de cerca de 1 bilhão e 900 milhões quase 2 bilhões de reais apenas no ano passado alguma coisa em torno de 8 bilhões de reais nos últimos anos mas nós não podemos ficar apenas nessa agenda temos que ser mais ousados temos que ter uma pauta repito presidente Henrique que seja a pauta do parlamento e é isso e é por isso que clama a sociedade brasileira um parlamento altivo que estabeleça a sua pauta e não cumpra apenas a pauta de conveniência do poder executivo que infelizmente vem orientando as ações não apenas dessa casa mas do senado do senado federal é preciso que nós extirpemos da constituição algo absolutamente ilógico e irracional que é a tributação entre entes federados municípios e estados pagando o PASEP a União por cento da sua receita isso é um absurdo não tem qualquer sentido esses recursos identificar nos estados e nos municípios e faço apenas aqui essa minha rápida intervenção trago apenas alguns exemplos que mostram o que vem acontecendo progressivamente no Brasil caros prefeitos caras prefeitas caro presidente Paulo prazer enorme revê-lo Nossa Excelência se lembrará que no ano de 2002 a União contribuía com alguma coisa em torno de 56% de tudo que se gastava em saúde pública no Brasil passados 10 anos do atual governo essa participação caiu pra alguma coisa em torno de 46% quem complementa essa diferença obviamente os estados e principalmente os municípios pela pressão que recebem em segurança pública um outro drama que inclusive impacta nas atribuições dos senhores prefeitos e obviamente nas suas receitas já que tem que estar enfrentando a epidemia do crack já que a criminalidade aumentando eles tem que tomar providências em várias áreas da administração pública hoje no Brasil 87% de tudo que se gasta em segurança pública eu vou repetir porque o número é absurdo 87% de tudo que se gasta em segurança pública vem dos cofres estaduais e municipais e apenas 13% da União que constitucionalmente responde pela segurança das nossas fronteiras pelo tráfico de drogas e pelo tráfico de armas portanto é preciso sim termos um grande pacto pela refundação da federação e na proposta que nós colocaremos em discussão a avaliação da sociedade brasileira a partir do próximo ano essa será a sua base toda a proposta que iremos construir ela estará sustentada na refundação da federação numa repartição mais justa e mais solidária dos recursos tributários com os estados e com os municípios mas não posso no dia de hoje nesta terça-feira deixar de alertar este plenário e os prefeitos que tem uma enorme capacidade de influência sobre os parlamentares de que o projeto de lei dos agentes comunitários da saúde os senhores certamente já perceberam isso embute mais uma conta para que os municípios venham a pagar com os encargos os salários que serão responsabilidade dos municípios é algo curioso e traz caro Paulo uma enorme distorção em todos os instantes que nós votamos do congresso nacional qualquer medida que onere o poder central que estabeleça uma despesa nova para o poder central o que que ocorre? nós temos que apontar e definir qual a receita qual a fonte qual a fonte que vai suprir aquela nova despesa do governo federal pois bem o governo impõe despesas novas aos municípios e a fonte de onde vem? isso é injusto é pouco generoso e eu diria é pouco responsável para um país das dimensões do Brasil com mais de 5.500 municípios e que precisa de um tratamento mais digno de um tratamento mais respeitoso portanto a minha presença aqui hoje interrompendo e peço desculpas aos senhores nos discursos dos parlamentares dos líderes municipalistas visa tem o objetivo de trazer para vocês de público o compromisso de que para nós do PSDB fortalecer os municípios dos estados é fortalecer fortalecer a cidadania é resgatar a capacidade dos senhores enfrentarem as demandas da saúde da segurança pública e da educação chega de enrolação o Brasil quer respostas claras e os senhores estão fazendo o que tem que fazer pressionem essa casa para que a causa municipalista deixe de ser apenas uma carta de boas intenções e seja realidade na vida dos brasileiros muito obrigado senador senador Oeste Neves senador Oeste Neves você fez uma brincadeira comigo no começo eu vou devolver a vossa excelência que ontem eu recebi 40 prefeitos do meu estado e e por coincidência por coincidência os prefeitos do PMDB eram todos de gravata verde e quando eu vejo vossa excelência com essa gravata verde então me lembro dos nossos velhos tempos também de PMDB só esse registro muito obrigado senador Oeste pelo prestígio que dá essa casa com a sua presença com a sua tradição com a sua história muito obrigado senador Oeste Neves agradeço mais uma vez e receba realmente presidente Henrique meu respeito pela condução que a vossa excelência vem dando a essa casa e me permita apenas aquele tom nostálgico porque realmente estou com muita vontade de voltar para a tribuna do governo e vai ser bom para o país senhor presidente um abraço a doente Neves com a palavra pela liderança do DEM deputado Felipe Maia depois deputado Maurício Teixeira Felipe Maia pelo DEM depois deputado Maurício Teixeira pelo PT fala para a direita também assuma a direita logo e fala a direita você acompanha a partir você acompanha direto plenário Lícius Guimarães da Câmara dos Deputados sessão transformada em comissão geral que debate a crise financeira dos municípios cumprimento a todos os colegas aqui da Câmara dos Deputados quero cumprimentar também aos prefeitos de todo o Brasil as prefeitas principalmente as prefeitas que aqui lotam esse plenário e de uma forma muito especial as prefeitas do meu Rio Grande do Norte que fizeram questão de estar aqui nessa manhã tarde para cobrar as ações necessárias para o municipalismo do Brasil quero cumprimentar os vereadores as lideranças municipais ao presidente da Confederação Nacional do Município Paulo Juscovski ao presidente da FEMURN a Federação do Rio Grande do Norte o senhor Bênis Leocádio o prefeito Bênis Leocádio cumprimentar a todos que estão aqui nesse plenário e dizer senhor presidente que eu ocupo essa tribuna não para ser repetitivo porque aqui muitos me antecederam e já falaram as necessidades do município mas nós temos que como o senador Aécio Neves falou e eu quero cumprimentar de uma forma muito especial o senador Aécio Neves por ter vindo ao plenário da nossa casa a câmara dos deputados levar a sua palavra um senador que já presidiu essa casa e que veio levar de uma forma muito apropriada a sua preocupação quanto as necessidades dos municípios do Brasil quero dizer quero dizer que essa casa tem muito a fazer pelos prefeitos e pelos municípios do nosso país começando senhor presidente por pensar na divisão do bolo fiscal do nosso país o Brasil hoje distribui o seu bolo fiscal onde 60% fica na mão dos Estados 60% fica na mão da União 26% na mão dos Estados e apenas 14% na mão dos municípios em países envolvidos como por exemplo para exemplificar a Suíça o governo federal fica apenas com 31% os Estados 42% e os municípios 27% aí eu pergunto como os prefeitos do Brasil com apenas 14% do bolo fiscal podem conduzir os seus municípios possam fazer obras edificantes podem pagar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos professores nós iremos hoje provavelmente senhores prefeitos votar iremos votar o piso salarial dos agentes de saúde mas devemos senhor presidente Henrique Eduardo Alves junto com a votação do piso salarial votar o compromisso do governo federal de arcar com essas despesas extras para os municípios os municípios não conseguem sustentar as suas bases ter obras edificantes sobreviver nós sabemos é a realidade porque estamos na ponta quem vai para os municípios do Brasil não é a presidente da república são os deputados federais e os senadores que conversam com esses homens e mulheres sofridos quero também cobrar o mais rápido do possível aprovação da PEC 39 PEC 39 que modifica o artigo 159 da Constituição Federal para destinar 2% a mais aos municípios do Brasil e também lembrar da PEC 1 e também lembrar da PEC 261 do deputado Júlio César que diferente da PEC do Senado em vez de destinar 2% para o FPM destina 1% para o FPM e 1% para o FPE que seja 2% ou que seja 1% seu presidente mas vamos destinar recursos ao FPM para que esses prefeitos acabem com essa situação de pires na mão a cada final de município cada final de mês vamos dar independência aos municípios do nosso Brasil vamos fazer com que o orçamento impositivo que é uma defesa de Bolsonaro seja aprovado uma das formas dos prefeitos fazerem as obras de edificantes é ter a garantia de que os deputados e senadores devem empenhar e não colocar o orçamento os recursos no orçamento e esses orçamentos serão realizados serão concretizados e essas obras sairão do papel e para concluir porque meu esquema está encerrando senhor presidente para mostrar a maldade o tratamento que o governo federal dá aos prefeitos do Brasil eu quero aqui novamente dizer dos valores que os municípios do Brasil perderam em 2012 com a renúncia do IPI para a linha branca e para os carros populares foi um dinheiro que foi tirado do bolso dos prefeitos e não foi restituído pelo governo os municípios do Brasil deputado Amorio Teixeira que irá me suceder perderam quase 2 bilhões de reais no ano de 2012 e as previsões para o ano 2013 são 3 bilhões de reais essa matéria já foi aprovada aqui para que os prefeitos tivessem a restituição dos valores a presidente vetou infelizmente o senado manteve o veto presidencial então vamos juntos como representantes do povo brasileiro como representantes dos municípios do Brasil unir as mãos e dar um grito de liberdade não liberdade ao parlamento mas liberdade aos municípios do Brasil que merecem o nosso respeito a nossa atenção e a nossa luta meus cumprimentos aos prefeitos e aos municípios de todo o Brasil a turma do Rio Grande do Norte é a mais animada do plenário é a turma do Rio Grande do Norte não sei porquê com a palavra o deputado Amarim Teixeira Partido dos Trabalhadores da Bahia deputado Amarim com a palavra Vossa Excelência senhoras e senhores prefeitos quero cumprimentar a todos na pessoa de critério Presidenta da UPB União do Prefeito da Bahia na pessoa do Prefeito Milton de Serra Dourada na pessoa de Luzinar Prefeito de Mundo Novo na pessoa de Osni Prefeito de Serrinha e nas pessoas de todo o Prefeito da Bahia quero cumprimentar os prefeitos do Brasil e veja que nós estamos aqui diante dos prefeitos políticos como nós alguns mais experientes que nós alguns mais tarimbados que nós e algumas pessoas chegam aqui e dizem não, isso é uma perversidade está havendo concentração na União mas ora, meus senhores essa concentração da União se estabeleceu também a partir da Constituição de 88 quem conhece o Sistema Tributário Nacional e eu sou professor de Direito Tributário sabe o número de impostos que a União tem competência e o número e quais são os impostos dos municípios sabe quais foram as atribuições dadas pela Constituição aos municípios e quais foram as receitas que lhe foram previstas tanto os tributos como o fundo de participação dos Estados e municípios então prevista a Constituição que o senhor Aécio Neves ajudou a redigir senhor presidente foi na época do presidente Fernando Henrique Cardoso que o senhor Aécio Neves era presidente dessa casa que houve uma aguda concentração e uma manobra enfraquecendo os municípios vocês sabem disso eu sou professor sou de toda receita federal e foi nessa época que tirou-se peso do IPI que tirou-se peso do encosto de renda e transferiu-se para as contribuições foi aí foi aí nesse momento que as contribuições ganharam peso e de quem é a exclusividade das contribuições senhores prefeitos a exclusividade das contribuições são da União é da União então discurso é uma coisa prática é outra acabar com essa história de querer enganar quem já tem experiência suficiente para não ser enganado é evidente que nós temos que mandar nesse país a forma de tratar o principal ente federativo aquele que materializa as políticas sociais verdadeiramente que atinge a população ou que em primeira mão atinge a população é evidente que nós temos que aumentar o EPM isso não é discurso de oposição nem de situação é uma necessidade premente o município é o primo pobre da federação brasileira e está cada vez mais desnudado a necessidade de nós aumentarmos as transferências diretas é evidente que nenhuma federação complexa como é o Brasil que não dá para reverter não dá para comparar o Brasil minha gente com a Suíça o Brasil tem dimensões que são poucos comparáveis Brasil é uma federação numa complexidade que nenhuma federação no mundo tem que em lugar nenhum do mundo os municípios tem autonomia federativa como tem no Brasil e nós devemos aumentar essa autonomia concretizar essa autonomia e para isso e para isso nós precisamos tomar algumas medidas nós precisamos realmente aumentar o EPM e aí nós já divulgamos que a PEC de Júlio César Júlio César é do DEM hoje está no PSD se eu não estiver enganado mas foi do DEM mas eu defendo é é aqui um deputado federalista é um deputado municipalista e a PEC dele reflete esse sentimento nós temos alguns projetos senhor presidente e aí essa essa comissão geral Roberto Brito tem que reconhecer aqui Roberto Brito que é meu conterrâneo e Zé Nunes que também é meu conterrâneo que são deputados que cobram uma solução para os municípios essa comissão geral é importante passo mas essa comissão geral é comissão de discurso nós queremos como Roberto Brito disse e o senhor convocou e eu quero parabenizá-lo o senhor e a Fábio Faria nós queremos um nós queremos uma comissão especial para debruçarmos sobre todos os projetos que beneficiam esse os municípios e botarmos e pautarmos para ser votado não é só a PEC não o a União desonera e às vezes é necessário desonerar mas tem que repassar as transferências e se não repassar as transferências não pode responsabilizar o prefeito de ter a sua receita diminuída e a sua despesa que não foi aumentada atingir níveis prevista a lei de responsabilidade fiscal e o prefeito de responsabilidade qual é a responsabilidade que o prefeito tem por política de outros entes federativos então é necessário senhor presidente que nós sistematizemos todas essas propostas e criamos um momento para trazer a plenada e quero dizer não é a dificuldade dos municípios que nós vamos impedir a votação justa do piso salarial é necessário que nós encontremos uma solução para ambos para os municípios e para os agentes com a palavra o deputado Mário Guerin pelo PDT que havia se inscrito e estamos quase que encerrando a nossa comissão geral que alcançou plenamente o seu objetivo hoje Mário Guerin com a palavra a vossa excelência presidente muito oportuno estarmos aqui hoje para essa reunião e há algum tempo atrás quando a sociedade se mobilizou estava correndo aqui nessa casa a marcha dos prefeitos e nós numa reunião com prefeitos de Minas dissemos aos prefeitos de Minas que apesar de nós estarmos aqui do lado dos municípios e lutando para que essas coisas aconteçam era necessário que como grupo como time os prefeitos e prefeitas do Brasil se colocassem numa posição de mais reivindicação para que não viessem de tempos em tempos a Brasília esperando receber alguma ajuda chegou a hora aliás passou da hora senhor presidente passou da hora da gente olhar para os municípios com o cuidado que os municípios merecem passou da hora dos prefeitos que são todos estigmatizados todos são tratados como bandidos nas suas cidades se colocarem aqui e em todos os foros de debate e em todos os momentos de reivindicação para se protegerem e para proteger os seus munícipes não dá mais para que a gente espere e fique num momento ou no outro esperando uma salvação uma bolsa da alegria os municípios brasileiros estão numa situação insustentável prefeitos saem dos seus mandatos já direto procurando advogados que a partir daquele dia vão tomar uma pancada de processo por improbidade e essa improbidade não é improbidade é falta de condição econômica e financeira de cumprir as suas responsabilidades a mudança que precisa ser feita agora nesse momento no momento de angústia no momento de necessidade é a aprovação sim dos 2% é colocar condições agora para que as prefeituras possam sobreviver mas não há correção nessa situação se nós não fizermos revisarmos o pacto federativo se nós não revisarmos o fundo de participação dos municípios e se nós não fizermos uma reforma tributária adequada que contemple as pessoas onde elas estão é um absurdo pensar que se vai resolver a violência na periferia das grandes cidades o tráfico na periferia das grandes cidades se nós não cuidamos adequadamente dos pequenos municípios das cidades do interior onde poderia perfeitamente se fazer saúde adequada educação adequada se desse aos prefeitos autonomia e direito para poder dirigir os seus municípios aqui a gente está saindo sempre com lei amarrada nós não damos na presunção de que todos que estão lá são ladrões nós precisamos de dar autonomia e é claro se cometerem algum desvio que eles sejam punidos mas o que nós fazemos hoje é impedi-los de governar e finalmente constrangê-los com os processos que não conseguiram fazer o que deviam fazer os prefeitos hoje senhoras e senhores não tem mais opção eles não tem opção mais presidente Henrique em grande hora eu quero aqui render uma homenagem ao senhor render uma homenagem que o senhor tem feito um belíssimo mandato na presidência dessa casa o senhor recuperou para essa casa algumas prerrogativas e alguma coisa da vontade que nós do legislativo temos de fazer alguma coisa para essa sociedade parabéns por isso mas eu queria pedir ao senhor e parabenizar o Fábio também pelo momento pela escolha do tema nós precisamos de fazer acontecer aqui nós precisamos trazer essa pauta do municipalismo para cá nós precisamos rever essas posições porque não dá mais cansou-se no país essa história de na hora que está passando no aperto corre lá e pega um pouquinho de coisa e vamos resolver vamos tentar resolver o problema do Brasil de uma vez por todas e isso não é problema de governo isso é de Estado nós precisamos resolver isso como um Estado nacional independente federativo autônomo que queira resolver realmente o problema das pessoas que precisam mais e eu tenho certeza absoluta que nós corrigiremos e teremos muito melhores condições se nós fizermos da maneira que devemos fazer da maneira sem conflito da maneira sem enfrentamento e sem politizar as nossas decisões nós precisamos e devemos para encerrar seu presidente rever esse pacto federativo rever o fundo de participação dos municípios fazer uma reforma tributária e mais que isso dar aos municípios e aos prefeitos autonomia hoje são todos tutelados infelizmente um grande abraço a todos obrigado deputado com a palavra deputado que havia se inscrito Zé Estédio e depois o deputado Luiz Carlos Raul para encerrarmos a nossa comissão geral de hoje pode deputado Raul grande abraço a todos os prefeitos aqui presentes queria saudar em nome do prefeito de Sarandi do Rio Grande do Sul saudar a todos os prefeitos do Brasil antes de eu ser deputado federal eu era prefeito da cidade de Caxeirinha cidade de 130 mil habitantes ao lado de Porto Alegre e compreendia e sabia da importância do novo pacto federativo e hoje estamos lutando aqui nesta casa para refazer o pacto federativo e denunciar e quero dizer para vocês prefeito semana passada eu fui inaugurar uma escola materno infantil que é uma das creches que o governo federal dá que é muito prejudicial aos municípios é muito bonito no papel porque recebe uma bela escola que tem o recurso e depois como é que mantém o custo dessa escola mantido pelo governo federal o custo da obra é em torno de 1 milhão e 200 o custo para o município de um ano dos profissionais é 1 milhão e meio então já no primeiro ano o município vai gastar mais do que recebeu o recurso como obra então e sabendo que esses mesmo 1 milhão e meio se fossem comprado vagas nas escolas particulares de educação materno infantil poderia abrigar mais que o dobro dos alunos oferecidos por essa escola então tomem cuidado quando aceitem programas do governo federal que uma coisa é aceitar no papel é bonito a obra é bonita mas na realidade são os grandes os municípios os grandes perdedores desses programas alguns maior parte deles prejudiciais a cidadania aos municípios brasileiros era essa sugestão que estaria a dar para vocês tenho certeza que boa parte dos congressistas a maioria deles gostaria de ver votados leis que beneficiasse os municípios mas nessa casa não acontece dessa forma que vem de cima muitas vezes vem contrário aos interesses dos municípios brasileiros essa é a opinião do partido socialista brasileiro muito obrigado deputado deputado Luiz Carlos Raul com a palavra excelente deputado Luiz Carlos Raul senhor presidente senhoras e senhores parlamentares senhoras e senhores prefeitos vice-prefeitos liderança municipalista do Brasil especialmente senhor presidente Henrique Eduardo Alves a liderança de vossa excelência nesta casa vai possibilitar ao Brasil nesse ano e mês e pouco que tem ainda como presidente a possibilidade de resolver um problema estrutural e um conjuntural nesse momento mesmo com a aprovação da PEC do fundo de participação ele será um cânfora porque se pegar um por cento de vinte e dois e meio teremos quatro ponto quatro por cento de aumento no fundo de participação dos estados e municípios é importante mas não resolve o problema dos municípios a crise da federação é grave a camiseta ali retrata e espelha bem é a maior e mais brutal crise da história federalista desse país estados e municípios estão numa situação dramática a centralização dos recursos que sempre foi muito grande no Brasil teve um alívio na constituição de 88 quando os municípios e estados saltaram de 32% do IPI do imposto de renda para 57% do IPI e 47% do imposto de renda contrariamente do que foi dito aqui foi uma grande gigantesca conquista constituinte que o presidente Henrique participou foram transferidos para os estados antigos impostos únicos de energia combustível telecomunicações minerais e transportes foi criado um adicional de imposto de renda que depois viemos a perder mas ao lado dessas transferências aconteceram duas coisas importantes e terríveis na história do municipalismo e eu falo com conhecimento de 41 anos de vida pública aqui em Brasília eu vim na emenda Passos Portos na emenda Hélio de Sandoval na Assembleia Nacional Constitinte eu era secretário da Fazenda do Paraná cargo que ocupei por duas vezes e acabei de chegar do Paraná há menos de 30 dias e digo duas coisas terríveis aconteceram depois das conquistas municipalistas a primeira o governo federal ao longo desses 25 anos diminuiu o IPI e o imposto de renda criou a contribuição social sobre o clíquido e injetou e dinamizou o PIS e o COFINS com isso ele manteve a sua receita tirou de volta tudo aquilo que os municípios e os estados tinham conquistado a segunda coisa terrível foi a transferência dos encargos federais para os estados e municípios o SUS tinha o INAMPES que era o responsável por quase toda a saúde do Brasil eu fui prefeito de Cambé tinha um posto de saúde do estado criei uma rede de postos de saúde contratamos médicos dentistas enfermeiros e etc passamos a gastar hoje de 1% que gastava na época 27% hoje então os encargos foram sendo transferidos na educação na saúde na segurança pública em todas as áreas mas sobretudo presidente há um outro grande problema além desses dois é o regime jurídico único que a Constituição de 88 determinou municípios e estado foram para o regime estatutário e hoje essa conta e hoje daqui 10 20 anos vai inviabilizar a União Estados e Municípios com a questão salarial o Brasil precisa urgente ter um único sistema previdenciário nacional até 10 salários mínimo para todas as categorias para todas as atividades e a partir daí que cada um faça o seu fundo de previdência que nenhum município estado e União em concursos públicos novos não pode olhar para trás tem que olhar para frente que os novos concursos sobre a égide da CLT problema federalista é grave e vossa excelência presidente tem condição de patrocinar ao lado da oposição e do governo Aécio Neves nosso líder maior das oposições ao lado da presidente Dilma fazer o grande encontro de estadista que vossa excelência é com mais de 40 anos de vida pública patrocinar o encontro da federação resolver o problema conjuntural mas principalmente resolver o problema estrutural gravíssimo um pacto federativo um pacto que faça com que o Brasil cresça prospere que o Brasil possa ter municípios que atendam a sua população resolver o problema da infraestrutura fazendo realmente um entendimento do senhor presidente nacional eu acredito em vossa excelência porque vossa excelência representa a experiência de tantos anos desta casa da tradição que vem de anos e anos acompanhando vendo os diversos governos planos bem cedido mal cedido e vejo hoje inclusive nesse momento grave da economia brasileira que está fraquejando as estruturas da política econômica nacional é preciso entendimento entre as partes governo oposição sociedade empresários trabalhadores prefeitos e governadores muito obrigado muito obrigado Raul deputado Silas Câmara e depois de um beijo para encerrar deputado Silas Câmara senhor presidente senhoras senhores prefeitos e presidentes vice-prefeitos vereadores servidores dessa casa povo brasileiro que acompanha essa programação através da rede de comunicação dessa casa senhor presidente sem dúvida nenhuma o deputado Fábio Farias foi muito feliz quando aprovou essa comissão geral e trouxe um tema tão importante para essa casa e principalmente para os brasileiros afinal de contas os brasileiros não vivem no estado e nem tampouco em uma nação eles fazem parte desse conjunto federativo mas vivem em seus municípios e é nesses municípios senhor presidente que estão os problemas de saúde de educação da assistência social da folha de pagamento e de todos os encargos do governo federal a cada benécia entre aspas que anuncia para a nação brasileira que está concedendo aos municípios aumenta também as suas despesas e as suas os seus compromissos e as suas responsabilidades como disse ainda há pouco um deputado nessa tribuna senhor presidente este é um momento para discurso político é verdade e eu lamento senhor presidente que por exemplo nesta comissão geral onde se prega tanto o compromisso com o povo brasileiro e com o municipalismo os líderes dos grandes partidos não tiveram a oportunidade ou a priorização na sua agenda para vir aqui assumir compromissos pelos seus partidos pelas suas legendas e pelo colégio de líderes afinal de contas é importante que o povo brasileiro e os prefeitos vossas excelências saibam que quem define a pauta desta casa como dizem os outros em alguns momentos é o poder executivo outros é o conselho de líderes aliás eu quero parabenizar vossa excelência presidente Henrique que tem demonstrado no percurso da sua presidência que esta casa vive outro momento vive um momento onde a pauta de interesse nacional tem sido feita por esta casa independente da vontade de quem quer que seja vossa excelência tem este mérito e eu tiro o chapéu para a sua determinação em fazer cada vez mais e melhor pelo povo brasileiro e por este poder no entanto senhor presidente vossa excelência tem outro mérito em muitos momentos quando o povo foi na rua vossa excelência formou grupos de trabalho que juntou determinada pauta nacional seja ela de segurança de educação e até mesmo de reforma eleitoral e está trabalhando para dar uma resposta à nação brasileira senhor presidente esta comissão geral na minha humilde análise é sem dúvida nenhuma na máxima da demonstração que foi às ruas através de quem legitimamente grita por socorro pelo povo que o elegeu e que o tem como cívico daquela comunidade e que diretamente responde pelos problemas que nacionalmente deveriam estar a cargo do poder executivo federal mas que está na verdade nos ombros de quem não tem o recurso de quem não tem o orçamento e de quem não tem a solução pela falta da discussão de um pacto federativo que realmente defenda o povo brasileiro e por que não dizer o povo brasileiro que vive lá nos municípios brasileiros eu sou do estado do Amazonas 61 municípios mais a capital 28 desses municípios nos meus ombros estão parceiros prefeitos e senhor presidente é lamentável aqui foi dito da seca do nordeste às cheias da Amazônia e nada é solucionado senhor presidente quando um fenômeno natural como esse acontece vossa excelência sabe que o trabalho para liberar um recurso de um centavo sequer para socorrer o povo que está sofrendo passa a ser senhor presidente uma verdadeira via cruz de um prefeito ou de um parlamentar é lamentável que o governo federal nesse aspecto seja o grande piscelador de entre aspas dessa relação federativa e que agora ao aproximar sua eleição terão fazer parcerias e favores a uma população que não quer isso o prefeito brasileiro não quer esmola nem quer favor quer aquilo que é seu direito que é o recurso para resolver o problema da população que vive lá nos municípios brasileiros senhor presidente que vossa excelência possa instituir uma comissão especial um grupo de trabalho e que tudo isso que foi contado hoje tenha resposta através da mão forte da sua presidência que tem compromisso com a sua história com essa casa e com esse povo que veio aqui hoje essa multidão de brasileiros que vieram aqui hoje representado na pessoa dos prefeitos municipais do Brasil em nome do povo brasileiro tenho certeza que vossa excelência dará uma resposta à altura e no tempo certo para que isso ouvire mais um comício político de época de eleição e que os prefeitos não se sensibilizem por uma suposta oferta extemporânea a 12 meses de uma eleição mas que venha uma resposta definitiva pelo pedido de socorro dos municípios brasileiros muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado os dois últimos oradores deputados pire de um a mim deputado de um beijo eu não sei quem falará primeiro deputado de um beijo assumiu o lugar portanto por idade senhor presidente por idade vocês falaram meus colegas falaventários nós nos entendemos senhor presidente pode ter certeza disso gostaria de inicialmente cumprimentar o nosso presidente por esta comissão geral isso significa acima de tudo uma das respostas que esta casa vem dando as manifestações populares ontem no município de Criciúma em Santa Catarina participamos da reunião do foro parlamentar catarinense e lá discutimos com mais de 150 lideranças da região sul em Santa Catarina discutimos uma série de questões importantes para o país mas lá estava também inúmeros prefeitos que falavam que reclamavam que exigiam desta casa uma pressão maior junto ao governo federal nós dissemos que temos feito mas aqui muitas vezes nós escutamos não mas está sendo transferidos recursos de acordo com a constituição é constitucional ora a constituição foi feita ela foi construída ela foi aprovada e poderá ser alterada o que nós precisamos também fazer as reformas importantes precisamos ter coragem de fazer a reforma tributária o sistema tributário nosso hoje é perverso é um sistema arcaico ultrapassado e que nós precisamos ter a coragem de fazer as reformas para que as prefeituras recebam a sua quota justa que possa atender a sua população mas eu sei o tempo aqui exíguo para nós falarmos de mais reformas mas o importante é que nós estamos aqui alavancando novamente este assunto estamos aqui discutindo novamente e eu sei que a parte insensível do governo é a área econômica e que poucos têm falado disso é a Receita Federal que só pensa em arrecadar está no papel dela mas a Presidente da República como autoridade máxima tem o dever e nós que somos a base do governo que somos maioria aqui temos uma responsabilidade maior de buscar o equilíbrio das finanças públicas por isso eu defendo que possamos dar meu caro Presidente Ricardo dar continuidade quem sabe constituir uma comissão aqui uma comissão provisória o nome não interessa para darmos continuidade quero e prometi que seria breve meu caro Presidente cumprimentar a todos os prefeitos que saíram dos seus municípios para vir aqui dizer o que querem e nós sabemos falta um pouco mais de sensibilidade de todos nós parabéns prefeitos agora encerrando mesmo a palavra dos mais experientes parlamentares desta casa ex-governador um dos mais experientes mesmo deputado Espridião Amin a palavra Vossa Excelência deputado Espridião Amin Sr. Presidente Vossa Excelência me autoriza para que eu fui provocar isso já autoriza portanto a dizer eu acho que eu tenho razoável direito e dever de ser um dos últimos a falar porque eu fui prefeito duas vezes a melhor parte do casal foi prefeita duas vezes e a mais bem avaliada do Brasil seis anos pelo Datafolha a prefeita Angela Minto foi até aplaudida pelo então ministro Eliseu Padilha quando a inauguração do elevado Wilson Clermin fez questão de decor perante o senador Pedro Simão pela qualidade da obra eu lembro disso e finalmente hoje eu tenho que ser solidário com todos os senhores e senhoras porque o meu filho é vice-prefeito de Florianópolis portanto é uma trajetória razoável e eu quero dizer homenageando prefeita Maria Quitério homenageando a Bahia dizendo que o Rui Barbosa nos ensinou a pátria é a família amplificada e no nosso caso a federação é a soma harmoniosa dos entes federados e a soma não está harmoniosa pelo contrário se na época da proclamação da república a coroa ficava com 76% das receitas públicas e por isso foi necessário se pensar numa república o que dizer hoje e o que dizer dos encargos que estão sendo transferidos por generosos programas do governo federal não tão generosos assim generosos no sentido na finalidade mas não na forma de gestão na forma de rateio dos encargos aos municípios e aos estados por tudo isso esta comissão geral presidente Henrique Eduardo Alves foi convocada em muito boa hora ela é necessária e eu gostaria de ratificar o que dizia a prefeita Maria Quitéria que representa não só a União dos Prefeitos da Bahia mas do Brasil nenhum prefeito é contra piso salarial algum nem de agente comunitário nem de professor nem de médio o que não é justo é que esses programas sejam outorgados aos municípios sem a fonte de financiamento devida por isso também encerrando presidente faço minhas as palavras inesquecíveis do padre Antônio Vieira nenhum dos senhores e das senhoras nenhum de nós veio aqui pedindo nós estamos aqui protestando pois este é o direito de quem não pede favor pede justiça e no caso nós estamos reclamando justiça federativa muito obrigado vamos encerrar agradeço a todos agradeço a todos pode acreditar que esta casa vai cumprir o seu dever nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos nós convocamos sessão deliberativa extraordinária para hoje terça-feira 12 de novembro às 14 horas em 50 minutos em 50 minutos com a seguinte hora do dia projeto de lei número 1226 2011 projeto de lei complementar número 328 2013 lembre-se que haverá matéria sobre a mesa para deliberação está encerrada a sessão você acompanhou até agora comissão geral que debateu as dívidas dos municípios brasileiros é uma transmissão integrada da rádio e da TV Câmara voltaremos então daqui a pouco para a transmissão da sessão extraordinária da Câmara dos Deputados conforme anunciou o presidente Henrique Eduardo Alves para apreciação para análise de dois projetos TV Câmara Ideias para o Brasil e da TV Câmara